de hoje é Brasil e Rússia aqui na tela do Desimpedidos, tá certo? Vamos que vamos aí, bora para as escalações da partida, partida de hoje, amistoso, amistoso do Brasil contra a equipe da Rússia, amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos, tá certo? Vamos então começar com a escalação da seleção brasileira, no gol temos a número a Bárbara, pela direita a camisa número 2 é a Letícia Santos, na zaga 13 Bruna Benites, 4 Rapa L e ali pela esquerda a número 6 a Tamires, no meio de campo 8 Formiga, 17 Andressinha, 10 Marta e 9 Debinha, lá no ataque 16 Bia Zanerato e 19 Ludmila, treinadora é a Pia Sunra Alessandra Xavier. Gosto, hein Chico? Gosto desse time da Pia, Pia que vem testando várias jogadoras, mas não deve mudar muito disso para as Olimpíadas, então vale ficar de olho nesse jogo. Muito bem, bora então agora para a escalação da seleção russa, pode colocar aí na tela, vamos que vamos aí para ver como é que vem a seleção da Rússia para a partida de hoje. Olha, eu peço encarecidamente aí para todos vocês durante a nossa transmissão, né, porque a pronúncia aqui vai ser complicada, hein Alessandra? Vai ser, eu Chico, vou só falar os números, você meu querido que vai ter que falar os nomes, boa sorte, viu? Vamos que vamos, a camisa número 21 a goleira é a Gritchenko, pela direita temos a camisa número 3, Koshinikova, as duas zagueiras 15, Belomitseva e a camisa número 2, que é a Morozova. Pela esquerda, a número 8, a Abdullina. No meio de campo, 11, Samoilova, 22, Kozlova, a camisa número 10, a craque do time, a Smirnova, e vem com a 7, a Rusina. No ataque 16 é a Sheina e a camisa número 17 é a Pantukina. Tá certo então? A equipe do Yuri Krasnozan. Vamos que vamos aí, tá aí apresentada a seleção da Rússia. Mariana Pereira de Jesus, quero saber o que esperar para a partida de hoje, Mari. Então, essa seleção da Rússia vem com uma equipe muito jovem, né? Quando a gente soube que ia fazer esse jogo, já corri ali para os grupos de futebol feminino pedindo ajuda, porque a gente tem uma galera aí muito boa que estuda futebol feminino, né? Então o pessoal do UFF de primeira super me ajudou e aí me atentaram, ó Mari. É uma seleção que meio que usa o Sub-23, viu Chico? Então a gente vai ver aí o que a Pia pode aproveitar, né? Já pensando em seleção, já pensando em Olimpíada, perdão. É um jogo interessante para a gente acompanhar como que a seleção se comporta diante de jogadoras tão novas. Muito bem, tá aí o comentário de Mariana Pereira dos Alessandras Xavier. Ale, o que você tem para dizer dessa seleção brasileira? Jogo preparatório, o que a gente pode esperar do time da Pia Sun Ra? Chico, acho que antes da gente falar um pouquinho sobre este jogo, vale a gente falar sobre esta manifestação das meninas, das jogadoras, da comissão técnica e todo mundo, passando uma mensagem muito importante, principalmente pelo que a gente viveu aí nos últimos tempos, principalmente falando de CBF, de assédio não, estamos cansadas, as jogadoras inclusive fizeram um manifesto também nas redes sociais. Isso sim é um manifesto. Por favor, Mari Pereira, me complete. Isso sim é um manifesto, né? Porque é tão importante quanto você lutar contra, é você não ficar omisso a esse tipo de situação. Então isso sim é um manifesto, fico bem feliz, emocionada, porque a gente sabe que a nossa classe não está sozinha nessa. Agora falando exatamente do jogo, Chico, a gente tem um Brasil muito veloz, né? E a Pia busca muito isso, ela sempre fala nas convocações, nas coletivas, que ela gosta do time veloz. Então a gente tem Bia Zanerato, Ludmila, a Debinha corre muito, temos a volta da Letícia Santos. Depois de 18 meses fora da seleção por conta de um LCA, vale ficar de olho em todas essas meninas, porque elas correm e correm muito. Não vou dar sossego para o time da Rússia. Muito bem, Ale. Vamos que vamos então. É dia de amistoso, jogo preparatório para você aqui na tela do Desimpedidos. É a seleção brasileira feminina se preparando para os Jogos Olímpicos de 2021. Está aí as jogadoras tendo a última conversa para começar a partida de hoje. Para você que chegou agora, o Brasil vem para a partida de hoje com a goleira Bárbara no gol, camisa número 1, Letícia Santos, camisa número 2 pela direita, as duas zagueiras 13, Bruna Benítez, 4, Rafaelle e com a camisa número 6, Atamires. Meio de campo 8, Formiga 17, Andressinha. Marta, camisa número 10, Debinha com a 9. No ataque, Ludmila com a 19, Bia Zanerato com a 16. Chico, só completando, a Pia é uma técnica que ela gosta muito. Desse prepara o fito. Vai lá, Chico. Vamos que vamos, Alê. Bola rolando aqui na tela do Desimpedidos. É Brasil e Rússia. Para você, ligado aqui no canal, amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de 2021. É a seleção brasileira, aqui na tela do Desimpedidos, se preparando para a disputa das Olimpíadas. Vem tentando chegar aqui pela direita com a Ludmila. Foi rapidamente desarmada. Ludmila comandando um ataque hoje com a Bia Zanerato, jogadora do Palmeiras. Ludmila com a 19, Bia Zanerato com a camisa número 16. E é o Brasil que vai trocando passes no sistema defensivo. Andrecinha. Vem trazendo pelo meio. Conseguiu a enfiada de bola, Ludmila. Na tentativa do drible. Chega ali. A Abdullina. Camisa número 8. Aí na sua tela. E consegue o corte. Primeiros instantes para você. Ligado aqui no Desimpedidos. É Brasil e Rússia. É seleção brasileira feminina na tela do canal. Aí na sua imagem. A Ludmila. Como eu já disse aqui, ela que comanda o ataque hoje com a Bia Zanerato. E a preparação da seleção brasileira que você acompanha aqui. Vem trocando passes da seleção da Rússia. Apertou ali a Letícia. Conseguiu a roubada de bola. Bia Zanerato. Pelo meio. Consegue o corte ali a Abdullina. E agora vem a Rússia. Tentou ali a Esmirnova. Não conseguiu. Camisa número 10. A craque da equipe. Da Rússia. E agora é o Brasil. Quem tem o comando. Bruna Benítez. Jogou ali na esquerda para a Tamires. Ela domina. Busca opção. Encontrou a Formiga. Faz a virada. Consegue o recuo. E a Bruna Benítez. Já abre rapidamente na esquerda. Letícia Santos. Segura a camisa número 2. Agora a Bruna Benítez para a Formiga. Experiente Formiga. Novamente aí. No meio de campo da seleção brasileira. Formiga que está voltando para o Brasil. O São Paulo anunciou a contratação dela semana passada. Exatamente. Aleixia Vieira aí chegando com a informação. E agrega muito ao futebol. Futebol brasileiro. A volta da Formiga. Não é não, Mari Pereira? Você só vai poder narrar o campeonato brasileiro. A Braba tem nome. Formiga. Meu pai amado. Muito bem. Mariana Pereira de Jesus. Quase 3 minutos deste primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Rússia. Aqui na tela do Desimpedidos. E vai aí para o arremesso. Lateral. Amorozova. Tentou jogar mais à frente. Não conseguiu. Recuperação brasileira no ataque. Acabou perdendo o comando a Bia Zanerato. E a Ludmilla que é jogo, hein? Foi para cima. Tentou o corte duas vezes. Na hora do domínio. Melhor para a Rússia que já dá o quebra lá para frente. Mari Pereira, o que você pode observar desse começo de partida? Quero entender de você. É o Brasil se impondo bastante, hein, Mari? Como de esperar, né, Chico? O Brasil no papel tem um time mais forte, né? Individualmente melhor ainda. E esse é o desafio da Pia. É fazer com que esse coletivo de jogadoras boas rendam tão bem quanto elas rendem nos seus clubes. Muito bem. É o Brasil que vem chegando pela esquerda. Olha a Tamires. Tentou ali o cruzamento. Aparece a Rusina. Joga pela linha de fundo. Escanteio para o Brasil. Oportunidade de levantar a bola para a área. Andressinha, camisa número 17, é quem vai para a cobrança. Você vê aí no replay, ó. Na tentativa da Tamires. Aparece a camisa número 7, a Rusina. E joga pela linha de fundo. Escanteio para a seleção brasileira. Andressinha, quem vai para a cobrança. Partiu Andressinha, levantou. Quem é que chega de cabeça? Brigou a Bruna Benítez. Conseguiu o toque. Famosa casquinha ali de cabeça. Não leva perigo ali para o gol russo. E agora sim. É a seleção russa que coloca a bola no chão. E vem para o contra-ataque. Smirnova. Já abriu na esquerda para a Xena. Ela não faz o domínio. Bola sai pela linha lateral. E conseguiu ali o arremesso lateral à Abidolina. Jogando para a própria Xena. Jogo já pausado. Falta marcada. E agora a posse de bola é russa. Chico, vale a gente observar a seleção da Rússia. Que tem o lado esquerdo muito forte. Então se a gente ficar de olho durante a partida. A gente vai ver bastante movimentação por esse lado. Esquerda. O jogo já foi pausado. Já foi pausado. E agora sim. A posse de bola é para a seleção brasileira. Bruna Benítez. Já foi no comando. Você vê aí no replay. O impedimento tinha sido marcado. A Xena em posição irregular. E agora é o Brasil. Que tenta mais uma oportunidade. Letícia Santos. Errou o passo. Foi cortado ali no meio. Enquanto a seleção russa tentava dar sequência aqui pela esquerda. Já está caída aí a Abidolina. A juíza já para o jogo. Você vê aí no replay. Caiu a Abidolina. Jogo pausado. Mari Pereira, quero entender de você. O Brasil se impõe. Mas aparentemente está começando a dar um pouco de espaço para a Rússia aqui pela esquerda. E o Brasil não está sabendo aproveitar o que tem de melhor que é o lado esquerdo com a Tamires. A gente percebe olhando para o jogo que a Rússia concentra a marcação muito onde está a bola. Então várias jogadoras marcam um bloco, como a Lê já tinha adiantado, né? A Lê numa conversa que a gente teve sobre essa seleção. E o Brasil não está conseguindo virar a bola para aproveitar o que tem de melhor com a Tamires por lá. A Tamires por lá com a aproximação da Marta e a Debinha pelo meio. É uma arma muito forte no Brasil. Muito bem, Mari Pereira. Está aí o comentário da Mari. E lá vem a Rússia com a Xênia. Tentou jogar lá no meio. Buscando a Smirnova. Sem nenhum problema para a goleira Bárbara. Primeiros instantes de amistoso aqui para você ligado no desimpedido. Zero para o Brasil. Zero para a Rússia. Quase sete minutos de primeiro tempo. É o penúltimo jogo de preparação da seleção brasileira para a disputa dos Jogos Olímpicos de 2021. Está aí a Tamires com a posse de bola. Tentou mais à frente ali com a Marta. Perdeu a rainha. E agora sim a posse de bola é russa. Bate e remate ali no meio. Melhor para o Brasil, hein? Conseguiu a inversão de jogada ali. A Formiga para a Letícia. Ela recua para a Bruna Benítez. A Bruna se complica. E acaba perdendo a posse de bola, hein? Jogo muito truncado no meio de campo. Tentava o avanço ali no ataque. A camisa número 16. A Xena. Atacante da equipe russa. Está ela aí na sua imagem. Você vê no replay, ó. A Xena passou pela Formiga. Formiga deu o totózinho. Derrubou. A jogadora russa. E a Miriam, arbitragem da partida. Marca a falta. Quando tenta jogar aqui pela linha lateral. Sem sucesso para a Xena. E agora a posse de bola é brasileira. Mariana Pereira. Ô Chico, o que o Brasil precisa ficar um pouquinho atento é que, como a gente já falou no início da transmissão sobre esse time muito novo, né? Da Rússia. O Brasil ainda está nessa fase de transição para uma possível nova geração. Tem que tomar cuidado com isso, né? Com o fôlego das russas e também com esse porte físico do combate do um contra um. A gente já percebe que o Brasil começa a parar as jogadas opcionalmente por faltas, né? Optando por faltas. Então, acho que o Brasil precisa ficar um pouco atento com isso porque as russas tocam a bola de forma rápida. Tem um porte físico para ir para o combate e também tem esse físico de jogadoras novas, né? Que podem estar mais afim. Muito bem. É o Brasil que vem tentando chegar pela esquerda com a Tamires. Pode fazer o cruzamento. Jogou lá no meio. Afasta de qualquer maneira a Koshirikova. Joga pela escanteio. Jogou ali pela linha de fundo. Escanteio para o Brasil. Você vê aí na sua imagem a Tamires. Ela que apareceu muito bem agora pela esquerda. Você vê aí no replay, ó. No toque da Andressinha. Recebeu lá na frente a Tamires. Jogou no meio. Tirou de qualquer maneira. Ali a capitã russa. A Koshirikova. Joga pela linha de fundo. É escanteio para o Brasil. Pode levantar. A bola na área. A Andressinha. Ela que é muito perigosa na perna direita. Partiu a Andressinha. Jogou o quê? Que chega de cabeça. Afasta a zaga da Rússia. O jogo não para. A Marta preferiu o recuo. É o Brasil agora trocando passes. O Brasil que chega. E chega muito bem. Formiga. Agora no comando Bruna Benítez. A Bruna que é a zagueira do Internacional. Uma zagueira experiente. Capitã da equipe gaúcha. Vem hoje como titular aí. Na equipe da Pia. Formiga. Abriu na direita. Letícia. Não consegue o domínio. Acabou perdendo. Mas é o Brasil que rapidamente já recupera. O Brasil marcando muito em cima. Nesse começo de primeiro tempo. Quase 10 minutos de partida. Zero para o Brasil. Zero para a Rússia. Você acompanha o amistoso preparatório com a gente aqui no Desimpedidos. Olha a seleção brasileira. Aí a Marta. Agora a Rafaela. Encontra a Formiga. Prefere o recuo. Bruna Benítez levanta a cabeça. A zagueira já inverte a jogada. E agora a Tamires. A tentativa da Andressinha foi cortada. Mas ainda é o Brasil no comando. Letícia Santos. Formiga. De novo a Letícia. É o Brasil trocando muitos passes no sistema defensivo. Buscando oportunidade. Buscando espaço. Mas a seleção russa apertando. Pode ser agora. Olha o Brasil vem chegando na tentativa de cabeça. Sem nenhum problema para a goleira Grichenko. Mais uma chegada do Brasil, hein, Alessandra. O Brasil está querendo o jogo ali. Chico, a hora que o Brasil conseguir encaixar essa virada de bola rápida. Porque, como a Mari falou aqui. A gente estava conversando antes da partida. A Rússia marca em bloco. Então, se a bola está do lado direito. Todo time russo se vira para o lado direito. E se volta para o lado direito. Para tentar abafar o Brasil ali. Se a gente tiver essa virada de bola bem rápida. Porque a gente tem jogadora qualificada para isso. E a gente tem jogadora veloz. A gente vai conseguir achar espaço, buraco, na linha de marcação da equipe russa. Muito bem. Quando você vê no replay, ó. O ótimo toque de calcanhar da Marta. Encontrou a Tamires. Na hora do cruzamento. Acaba dando tudo certo para a goleira Grichenko. Ainda a seleção brasileira no ataque. Andressinha. Para a Bia Zanerato. Na perna esquerda. Bateu! E em dois tempos, a Grichenko faz a defesa. Lembrando você. Que você pode se inscrever aqui no Desimpedido. Se ainda não é inscrito. Amistoso preparatório da Seleção Brasileira Feminina. Você acompanha aqui com a gente. Se inscreva no canal. Brasileirão Feminino. Amistoso da Seleção Brasileira Feminina. Você acompanha aqui no Desimpedidos. Temos vídeos todos os dias. Eu também queria conversar com você. Que está assistindo a partida aqui com a gente. Quero que você, torcedor. Mostre a força do seu time. É só você clicar aqui no link. Da descrição. E falar para a gente para qual time você torce. Nós queremos descobrir qual é a maior torcida do país. Então não mosca. Clica aqui no link da descrição. E coloca qual é o seu time. Qual será que é a maior torcida, Alessandra? Olha, posso me ausentar? Hoje eu ia falar que é a torcida do Brasil. Eu não quero causar briga aqui na internet. A gente está no dia pacífico. Jogo da Seleção Feminina. Eu queria mandar um beijo, na verdade. Pois batemos 18 mil pessoas. Então um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Viu, Chico? Muito bem, Alê. Maravilha. E você, não esqueça. Clica aqui no link da descrição. Coloca qual time você torce. A gente quer saber qual é a maior torcida do país. E aqui é dia de jogo de seleção brasileira. Muito obrigado. Todos vocês que estão nos assistindo aqui no Desimpedidos. Está certo? Por enquanto, Brasil zero. Rússia também zero. Quase 14 minutos de primeiro tempo. E é o Brasil que vem de novo. Formiga. Joga na direita a camisa número 8. Encontrou a Letícia Santos. Ótimo drible para cima da Xena. Ainda a Letícia. No meio encontrou a Marta. Consegue o domínio. Acaba recuando ali a camisa número 10. A Rafaela abriu na esquerda. Olha a Tamires. Na tentativa. Ali para cima da Morozova. Ela faz o corte. Joga ali pela linha lateral. Mas é o Brasil ainda no ataque. Está aí na sua imagem a Morozova. Defensora da seleção russa. Tamires é quem vai para o arremesso. Camisa número 6 no comando. Para Bia Zanerato. Devolveu para Tamires. Levantou. Quem é que chega de cabeça? Pode vir. A Ludinila. Melhor que ela. Sua abdolina. A Ludinila. No arremesso lateral com a Abidolina. Mari Pereira. O que está faltando para a seleção brasileira? Abrir esse placar. Mari. Está faltando algumas coisas. O risco que o Brasil corre de apostar só nos cruzamentos está muito alto. O time não consegue trabalhar essa bola perto da área da Rússia. A gente percebe que entre as saídas das zagueiras e passa pelo meio de campo, principalmente pela formiga, tem um espaço que está muito espaçado ali. A presença delas. As jogadoras estão muito distantes umas das outras. E aí busca Tamires para fazer esse cruzamento. Então é um risco muito grande o Brasil apostar só nesses cruzamentos. Porque a Pia gosta desse número grande de jogadoras dentro da área. Ela gosta que povoa aquele espaço da goleira adversária. E o Brasil não está conseguindo fazer isso. Então chegar à área com um pouquinho mais de troca de passes para não ficar apostando só nesses cruzamentos. Muito bem, Mari Pereira. Enquanto tentava ler a chegada da equipe brasileira, a Ludmilla acabou não conseguindo o domínio. E a recuperação é russa. Olha a Cheyna. Recebeu a camisa número 16. Tentou lá no meio para a Kozlova. E agora é o Brasil que consegue a recuperação. Marta já inverte o jogo. Agora vem a Tamires. Está aí a rainha. Capitã. Camisa número 10. Falou de seleção brasileira, falou dela, falou de Marta. É Marta em campo, é seleção brasileira feminina também em campo. Jogou ali na esquerda. Olha a Tamires. Pode levantar. Segura a lateral. Foi tocada. A Miriam não marca nada. Somente escanteio. Você vê aí no replay. Na chegada da Tamires. Consegue ali o corte. A Rusina. Camisa número 7 da Rússia. Joga pela linha de fundo. E é mais um escanteio para o Brasil. De novo. Nos pés dela. Andressinha. Camisa número 17. Pode levantar a bola na área de novo. Agradecer demais a audiência de todos vocês aqui no Desimpedidos. Mais de 20 mil pessoas. Acompanhando o amistoso entre Brasil e Rússia. Pode levantar a bola na área na sua imagem. A Bia Zamerato partiu. Andressinha levantou. Aqui é que chega de cabeça. Nossa! Foi a própria Bia Zamerato. Se eu não me engano. A gente pode ver aí no replay. Vamos ver aí no replay. Jogou lá no meio. Subiu de cabeça. A Bia Zamerato. Conseguiu o toque. Aparentemente teve desvio. E agora sim é mais um escanteio para o Brasil. Bola levantada. Jogou a Marta. Afasta. De cabeça. A Belomit Seba. Joga pela linha de fundo. Está aí a camisa número 15. Belomit Seba. Defensora da equipe russa. Ainda o Brasil no ataque. Mais um escanteio para a seleção brasileira. De novo nos pés dela. A Marta. Levantou. Quem é que chega? Tira de qualquer maneira de novo. A zaga da Rússia. A zaga da Rússia é bem postada. Não dá espaço. Mas o Brasil não quer nem saber. A Marta levou o toque. Reclamou. A Miriam não marcou nada. Enquanto tentava que a descida pela esquerda. A camisa número 7. A Rusina. Meio campista. Da seleção da Rússia. A Miriam. Já pita. Marca a falta. E agora sim. A posse de bola. É da seleção russa. A Alessandra Xavier. Pode falar ali. O Chico. A gente viu uma sequência de escanteio do Brasil. Uma jogada que a Pia treina muito. Ela gosta desse escanteio. Do meio da pequena área ali. Mais para o primeiro pau. Porque ela sabe o poder ofensivo que a nossa zaga. As meninas são bem altas. Tem. Então ela sempre briga por essa bola ali. Ela acha que realmente é uma grande oportunidade de gol. Esse escanteio mais curto ali. Entre o meio e o primeiro pau. Muito bem, Ale. Enquanto a gente via aí na nossa imagem. Tentativa de contra-ataque da equipe brasileira. Vinha trazendo ali pelo meio. A Ludmilla. Levou ali uma porrada da Kostinikova. Capitã russa. A gente vê aí no replay. Levou ali. Um chega para lá, Mariana. Ludmilla que precisou escolher. Entre o atletismo e o futebol. Então você imagina o que ela corre, né, Chico? Nossa, a hora que ela engata a primeira. Ninguém segura. E ela até brinca, né? Ela fala, ah, não sou tão boa assim na técnica. Mas eu vou na correria. E é o que o Brasil aposta muito na Ludmilla pelos lados. Essa correria aí. Só parando com falta mesmo. Muito bem, Mari. Quase 19 minutos desse primeiro tempo. É Brasil e Rússia. Para você ligado aqui no Desimpedidos. Zero para o Brasil. Zero para a Rússia. E é o Brasil trocando passes no sistema defensivo. Rafael. Para a Formiga. Bia Zanerato veio buscar. Abriu para a Tamires. Na tentativa mais à frente. Não chega ali na Debinha. E a recuperação é da Rússia. Smirnova. Segurou ali no meio de campo. Abriu para a Bidolina. Cheyna. Levou o toque. Ali da Letícia. Tentou ser malandra aí, né? A Kozlova, né? Sem o apito da Miriam. A Miriam falou, opa. Dá uma segurada aí, Kozlova. Calma, né? Com a bola rolando não pode, né, Chico? Aí não pode. A árbitra falou, como, Ale? Oi, eu vim. Oi. Calma, tô aqui. Tô vendo essa bola rolando. Muito bem, Ale. Quase 20 minutos desse primeiro tempo. Falta para a equipe da Rússia. Rapidamente batida pela Kozlova. Jogou lá no meio. Consegue o corte à equipe brasileira. E agora é contra-ataque para o Brasil. Bia Zanerato vem trazendo pelo meio. Lá vem a Imperatriz na perna esquerda. Limpou. Pode fazer o chute. Ainda o Brasil, Ludmilla. Segura na perna direita. Travada. Travada a Ludmilla. Mais um escanteio para o Brasil. Que descida da seleção brasileira. Que descida da seleção. Você vê aí no replay. A Bia Zanerato, Imperatriz, limpou para a perna esquerda. Na hora que ia bater. Estava ali melhor para a Ludmilla. Ela limpou para a perna direita. Acabou. Aconteceu o desvio. Da zaga russa. E agora é escanteio para o Brasil. Rapidamente batido pela Marta. Tira de qualquer maneira a Gritchenko. Ainda a seleção brasileira formiga. na tentativa do levantamento. Acabou pegando um pouco ali na orelha da bola. E agora sim. A goleira Gritchenko. Goleira russa. É quem tem o comando, Mariana. E as jogadoras da Rússia sonham com a Zanerato. Já faz um tempo, né Chico? Porque nesse confronto aí com a Rússia. Ela é a artilheira da equipe. No último duelo entre os times. Em 2016. Brasil 4. Rússia 0. Agora ela fez só 3 gols. E que aí o outro gol foi feito pela Debinha. No torneio internacional de Manaus. Muito bem Mari Pereira. Agora é a descida russa. A Cheyma. Jogou lá no meio. Vai chegar. Vai chegar. Briga. Briga. Consegue ali o corte a Tamires. Na tentativa aí da Rusina. Aparentemente aí o último toque foi da camisa número 7 da equipe russa. Você vê aí no replay. Chegou ali a Rusina. A Tamires já estava ali dando suporte. Chegando na marcação. Último toque foi da camisa número 7 da equipe da Rússia. E agora sim. É o Brasil quem vem no comando de ataque lateral para a seleção brasileira. Alessandra. A Bárbara não precisa dar esse susto na gente, né? Não precisa sair desse jeito. Quase como o coração aqui parou, Chico. Muito bem, Ale. 22 minutos de primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Rússia. É amistoso o preparatório para você aqui na tela do Desimpedidos. Inclusive, Mariana Pereira. Daqui a pouco a gente vai conversar. Porque tem um negócio, né? Tamires está em campo aí da equipe da Pia. Tamires que é jogadora do Corinthians. Tamires voltando para a sua posição de origem na seleção brasileira, né? A Tamires que é lateral esquerda. Mas no Corinthians ela joga como meia esquerda. Daqui a pouco você comenta sobre isso, Mari. Porque a Rússia vem tentando chegar. Vinha tentando, né? Porque sofre ali a falta. A camisa número 7, a Rusina. Chegou ali a Formiga. Derrubou a jogadora russa. Você vê aí no replay. Muito bem. A Formiga trava a jogada. E agora sim, posse de bola para a seleção russa, Mari. E ela gosta de jogar nessa posição meio um pouquinho mais avançada, né, Chico? É que ela, nessa posição de lateral, ela acaba ficando um pouco isolada e muito concentrada só nesses cruzamentos, né? Quando ela está como meia mais avançada, também pela esquerda, ela consegue chegar mais na área e até arriscar esses chutes para gol que ela tem essa qualidade, né? Então a Pia gosta da Tamires aí. A Tamires gosta dela em outra posição. Mas acho que a Tamires prefere ir para a Olimpíada, entendeu? Então assim, Pia, estou aí para você me levar para a Olimpíada. Mas é a posição dela de origem e a Pia gosta de jogadoras que ela consegue ter essa versatilidade. Tanto é que ela convocou a companheira da Tamires, Giovanna Crivellari, para jogar na lateral direita. Mas aí ela preferiu a Letícia, que está votando, é a posição de origem. Também vale ficar atento para essa posição. Muito bem, porque é o Brasil que vem chegando pela esquerda. Tentou jogar ali no meio. Na ótima descida apareceu aí a Debinha. Sofreu ali o corte. Apareceu a zaga russa. E é mais um escanteio para o Brasil. De novo a Andressinha. Camisa número 17, meio campista, também da equipe do Corinthians. Atua no Brasil a Andressinha. Uma das peças fundamentais da equipe do Arthur Elias, técnico do Corinthians. Ela que aparece como titular na equipe da Pia Surrá. E jogou na área, na pela direita. Quem é que chega? Afasta a zaga da Rússia. Ainda o Brasil, formiga, limpou para a direita. Segura a camisa número 8. Mais à frente para a Taminis. Na hora do cruzamento. Com a perna direita. Foi travada. E é o Brasil pressionando e pressionando muito lá em cima, hein? Não deixando espaço para a seleção da Rússia respirar. Muito consistente. A equipe brasileira, muito bem postada, segurando em cima, apertando lá no campo de ataque. Não deixando a seleção da Rússia se mexer. É esse o Brasil que a gente quer. E vem de novo. Novamente pela esquerda com a Taminis. Jogou lá no meio. E agora sim. De novo ela. Gritschenko. A goleiraça da seleção da Rússia, Mariana. E a gente percebe a formiga se movimentando muito, né, Chico? No auge dos seus 43 anos. É maravilhoso acompanhar essa jogadora. E muito legal que ela está de volta do Brasil. Dois dados muito expressivos dessa nossa seleção. Formiga é a jogadora que mais vestiu a camisa da seleção entre homens e mulheres. Então você que eu conto. Muito bem. Porque o Brasil desce de novo. Com a Debinha. Preferiu mais atrás com a Taminis. Aparecendo muito a lateral. Aparecendo muito a lateral. A Andressinha levantou lá no meio. Chega de novo ela, hein? Gritschenko. Vai se consagrar sim, Mariana. Pois é. E o Brasil está dando essa bola para ela se consagrar, né? Está apostando nisso. Muito bem. Olha a Debinha. Tem novo chute. Foi travada. Mais um desvio. E mais um escanteio para a seleção brasileira. Está aí a Debinha na sua imagem. Camisa número 9. Joga muito. A Debinha, você vê aí, ó. Ela tentou a batida. Foi travada pela camisa número 3. A Koshinikova. E tem mais um escanteio para a seleção brasileira. Vai sair dos pés dela. Da Rainha Marta. Da capitã brasileira. Camisa número 10. Olha a Marta. Pode ser agora. Partiu. Na perna esquerda. Jogou. Quem é que chega? Tirou de novo a Gritschenko. No tapa. Ela joga novamente pela linha de fundo. Mais uma oportunidade para o Brasil. Aí na sua imagem a goleira da Rússia. Camisa número 21, a Gritschenko. Sendo muito acionada nesse primeiro tempo. E aparecendo muito bem. Muito bem. A goleira da seleção russa. Mais um escanteio para o Brasil. Dos pés dela. Andressinha. Partiu. Jogou. Aqui chega Ludmilla. Cabecei errado. Mas ainda Andressinha. Ainda a seleção brasileira. De novo. Levantou lá na área. Gritschenko. No rebote. Afasta de qualquer maneira. O jogo não para. Aí do Brasil. Gritschenko. Agora sim. Tira de qualquer maneira a Samuelova. Joga para a escanteio novamente. Você vê aí no replay. Levantamento da Andressinha. Bate e rebate. Consegue afastar ali a Gritschenko. Aí o Brasil ainda. Na perna esquerda. Consegue o chute. Espauma a Gritschenko. E mais um escanteio para o Brasil. Rapidamente batido. Quem vem de cabeça. Tira ali. A Esmirnova. E a seleção russa. Agora dá o pontapé lá para frente. Não quer saber. Só quer sair. Da própria zaga. E a formiga é experiente. E mostra que é experiente mesmo. Porque para o jogo. Segura. A jogadora russa. E a Miriam. Dá aquela acalmada. Desimpedidos. As bravas estão em campo. Só na Centauro. Você tem 15% de desconto. e produtos selecionados. Escaneia o QR Code. E aproveite. Cupom. FUTFEM15. Chico. Só para completar então os dados que eu estava dando. Sobre a formiga é isso. Mais de 25 anos dedicados à seleção brasileira. A jogadora que mais vestiu essa camisa. Entre homens e mulheres. Dá para completar só para falar da Marta. E aí a gente tem Marta. Com 17 gols. A maior artilheira em Copas do Mundo. Também entre homens e mulheres. Vi ao vivo ela quebrar esse recorde. Na Copa de 2019. Num gol de pênalti. Maravilhosa. Obviamente. Olha a Rússia. Vem chegando. Já está parado. Já está parado. Jogo já pausado. Bandeira levantada. Você vê aí na sua imagem. A camisa número 17. A Pantuquina. Era ela que estava em posição irregular. Recebeu ali. E a bandeira já foi levantada. Está aí a Pia Surrá. Técnica da seleção brasileira. Está tranquila a Pia, hein, Ale? Eita, olha que bobeada da Bárbara. Bobeou. Bobeou ali pela direita. Lá vem a Ruzina. Tentou o cruzamento. Melhor que ela. Só a Rafaela. Consegue travar. Joga pela linha de fundo. E agora sim, escanteio para a seleção da Rússia. Quase 30 minutos de primeiro tempo. Você acompanha o amistoso preparatório da seleção brasileira feminina. Aqui no Desimpedidos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Está certo? Aqui a gente tem brasileirão feminino. Tem amistoso preparatório. E também tem vídeo todo dia. Lembrando que segunda-feira tem mais um amistoso aqui. Na tela do Desimpedidos. Está certo? Tem mais um amistoso para você. Aqui na tela do Desimpedidos. Brasil e Canadá às 4 horas da tarde. E agora a Rússia. É quem vai para a cobrança de escanteio. Abdullina. Pode levantar isso que ela faz. Quem aqui chega? Tira de cabeça a zaga brasileira. Ainda a Rússia. Abdullina. Tem toda a devolução para a Ruzina. O passe foi ruim. E agora sim é lateral para a seleção brasileira. Mari Pereira. Dá para a gente entender o quê da seleção brasileira nesses primeiros 30 minutos? Brasil jogando muito bem ali pela esquerda com a Tamires. Conseguindo a infiltração tanto com a Ludmilla quanto com a Bia Zanerato. Mas está faltando aquele último chute para surpreender a Gritinco, hein Mari? Está faltando aquele último chute. A gente percebe que a Bia está com uma dificuldade de encontrar quem é essa parceira da Formiga ali no meio de campo. Justamente porque a Luana não está nessa seleção porque está lesionada. A Luana, que é a Bia, ama de paixão. E realmente é uma jogadora que faz muita diferença nesse setor. Eu acho que está faltando um pouquinho também da Debinha entrar em jogo. Chico. Ela que é a maior artilheira da era Bia. 12 gols em 16 jogos. 12 gols em 16 jogos, perdão. Então, acho que ela buscar um pouquinho mais, sair um pouquinho mais ali para ajudar esse setor de meio de campo. Porque ela tem um arranque muito forte, né? Ela joga mais centralizada com a Pia. Então, ela pode fazer essa diferença para o jogo não se concentrar só na Tamires. Só do lado esquerdo. Acho que o Brasil, quando tem oportunidade, ele cruza a bola ao invés de trabalhar um pouco mais ela. Ele se aproximar mais da área para acertar esse último passo e a finalização. E não consagrar tanto a Gritchenko nesses chutes e cabeçadas e etc. e tal. Para chegar com um pouquinho mais de qualidade. Porque lá na frente, o Brasil tem muita qualidade com a Bia Zanerato e com a Debinha. Muito bem! É Brasil e Rússia na tela do desimpedido. Zero para o Brasil. Zero para a Rússia. Daí a Bruna Benítez. Zagueira do Internacional. Encontrou ali a Rafaela, que já dá o quebra lá para frente. E chegou, hein? Chegou. É o Brasil pela direita. Olha a Debinha. Apareceu. Apareceu bem. Apareceu bem ali na descida. Conseguiu o corte. A camisa número 8, a Bidolina. Lateral esquerda da equipe da Rússia. E é mais um escanteio para o Brasil. Mais um dos pés dela. De Marta. Você vê aí no replay o corte da Bidolina. A Debinha na sua imagem. E é o Brasil com mais uma oportunidade de levantar a bola na área. Lá vai a Rainha. Na perna esquerda. A parte é o Marta. Jogou. Quem é que chega? Bate e rebate. Vai chegar a Ludmilla. Conseguiu. Melhor que ela. Ali no corte a Ruzina. Joga pela linha lateral. Ainda a Seleção Brasileira no ataque. Marta para a Bia Zanerato. Na perna esquerda. Segura a Imperatriz. Joga no meio. Ainda o Brasil. Rafael. Voltou para a Formiga. Mais a direita com a Letícia. No cruzamento. Quem aparece de cabeça é a zaga da Rússia. Ainda a Seleção Brasileira no ataque. Andressinha. Na perna direita. Bateu. E sai pela linha de fundo. Não acerta o gol da Gritchenko. E agora é tiro de meta. Para a Seleção da Rússia, Alessandra. Chico. Manda um salve aí para essas 27 mil pessoas. Porque está pintando um canal novo aí de futebol feminino, hein? Você que está acompanhando o jogo da Seleção. É o Passa a Bola. O link está aí na descrição. Você pode se inscrever. Canal meu e de Luana Maluf. Exclusivamente de futebol feminino. A gente vai trazer desafio, resenha com jogadora. Vai ser fera. Estreia dia 17, hein? Dia 17. Primeiro vídeo está no ar quinta-feira. Que vem. Muito bem, Alê. Então todos vocês aí que estão nos assistindo, se inscrevam no Passa a Bola aqui no YouTube. Também sigam no Passa a Bola em todas as redes sociais. Canal de futebol feminino. Para você, amante do futebol feminino. Se inscreva no Passa a Bola e em todas as plataformas. Por enquanto aqui, Brasil zero, Rússia também zero. Vem descendo aqui, falecida com a Cheyna. Smirnova. Jogou lá no meio. Vai conseguir o corte. Melhor que isso. O comando agora é brasileiro. Defesa da Bárbara. Que prefere sair jogando. Jogando curtinho ali na direita com a Letícia. Está aí agora a Bruna Benítez. Para a Rafa L. A Rafa, que é a zagueira do Palmeiras. Fazendo a dupla de zaga aí. Da equipe da Pia Sungá. Bruna Benítez, do Internacional. E a Rafa L, zagueira do Palmeiras. Está aí a Bruna. Encontra a própria Rafa. De novo Bruna Benítez. Agora a Formiga. Vem buscar o jogo. Lá vem a camisa número 8. Experiente Formiga. Jogou para Ludmila. Bia Zanerato. Na perna esquerda para Ludmila. Na hora de passar. Acabou tendo o corte. Agora sim, Andressinha na batida. Tira de qualquer maneira a zaga russa. Não quer saber de nada. Agora sim, a Samoilova. Joga de cabeça. Mas a Rússia não sai do campo defensivo. É o Brasil pressionando e pressionando muito. A Ruzina até. Tentou ali um começo de jogada. Mas o meio de campo brasileiro consegue o corte. E vem de novo com a Formiga. Mais à frente ali para a Bia Zanerato. Acabou acontecendo a recuperação da zaga russa. Olha só o Brasil com vontade de jogar. Indo para cima não dando espaço. É essa a seleção brasileira que a gente quer. É essa a seleção brasileira que a gente quer. Que vai para cima. Que não dá espaço. É a seleção brasileira da Pia Surra indo para cima. Se preparando para os Jogos Olímpicos. Está aí a Letícia. No arremesso. Para a Imperatriz. Bia Zanerato na perna esquerda. Jogou para Andressinha na devolução. Não encontra a Bia. A Abidolina protege. Protege bem. E agora sim. É tiro de meta. Para Gritchenko. Quase 36 minutos. De segundo tempo. Você vê aí. Na repetição. A proteção da Abidolina. Estava tentando chegar ali a Bia Zanerato. E agora sim. Só tiro de meta para a Rússia. Lê. Chico. O Brasil não está conseguindo trabalhar a bola muito pelas laterais em profundidade. Que é uma jogada que a Pia gosta muito quando a gente consegue ir na diagonal em direção ao gol. E aí tocar essa bola para dentro para alguém chegar batendo. O Brasil precisa trabalhar um pouquinho melhor essa última bola ali. Para a gente ter mais chance de gol. Está certo. Alessandra Xavier. Enquanto a gente vê ali na imagem a Debinha. A Miriam. Árbitra. Da partida. Já para o jogo. E agora sim. A posse de bola. É da Seleção Russa. Cochinicova. Já abriu na direita. É a Rússia trocando passes. Na hora de tentar mais a frente conseguiu o corte da Seleção Brasileira. E é o Brasil que vem. Olha a Marta. A Rainha na perna esquerda. Pode tentar o cruzamento. Segura a camisa número 10. Ótima jogada. Jogou. Afasta de qualquer maneira. A Belomitseva. Ainda o Brasil. Agora com a Tamires. De novo a Marta. Mais um cruzamento. Olha a Rainha. Jogou. Quem é que chega? Sobe ali. E agarra a Gritchenko. Muito atenta. A goleira da Seleção da Rússia. E Mari Pereira. Não está deixando passar nada. Está em todas. Uma expressão nervosa, né Chico? Nossa Senhora. Está aqui ó. Tranquilinha ali embaixo da trave. Fazendo o trabalho dela. Ela que tem 1,75m. Está dominando ali embaixo das traves russas. Eu acho que a Pia, ela falou nessa última coletiva sobre compactação defensiva, construção ofensiva e manutenção da posse de bola. A posse de bola está tendo, né? O Brasil está ficando com essa posse de bola. Compactação defensiva não tem muito o que falar porque a Rússia pouco leva perigo ao gol da Bárbara, né? Mas tem uma defesa sólida ali. Com a Bruna Benítez e com a Rafael. Faz essa linha de três zagueiras, utilizando um pouco a Letícia Santos nesse setor. Para liberar um pouco mais a Tamires pelo lado esquerdo. Mas aí, quando vem para o último passe, quando vem para essa construção de jogada, o Brasil não aproxima. O Brasil só cruza. E aí de cruzamento, já está me parecendo que a Gritchenko está craque, né? Arriscar um pouco mais de chute de fora da área. O Brasil tem jogadoras para isso. É isso aí, Mário Pereira. E é o Brasil que tenta de novo. Muito bem a seleção brasileira nesse primeiro tempo. Só está faltando o gol, Brasil. Só está faltando o gol. Olha a formiga para a Bia Zanerato. Veio buscar a Imperatriz. Ainda a seleção brasileira. Ótima invertida de jogada. Andressinha pode jogar na área. Foi travada pela Xena. O jogo não para. É o Brasil que vem chegando. Na batida de esquerda da Bia Zanerato. Ela consegue ali o chute. Porém, sem grandes perigos para a Gritchenko. Desimpedidos. As Braba estão em campo. Só na Centauro você tem 15% de desconto em produtos selecionados. Escaneie o QR Code e aproveite. Cupom FUTFEM15. Vamos que vamos. É tiro de meta para a seleção da Rússia. Gritchenko. A goleira é quem vai para a cobrança. Estola lá para frente. Aparece muito bem de cabeça ali a Marta. Recupera para o Brasil. Debinha. Acabou perdendo o comando. E a Rússia que vem tentando chegar. Lá pelo meio de campo. A Samoilova segurou. Acabou levando o toque. Foi derrubada. A Miriam, árbitra da partida, já estava em cima do lance. Apertou ali para cima da Samoilova a Formiga e a Bia Zanerato. E agora sim é falta para a seleção da Rússia. Deu o quebra lá para frente a Bela Biceva. Melhor que ela. Aparece ali de cabeça a Tamires. Faz o corte parcial. E é a Rússia que vem tentando chegar. Bola alçada ali na área do Brasil. De cabeça afasta a Bruna Benítez. E a seleção brasileira que vem no contra-ataque. Ludmilla. Vem trazendo a Lud. Pode jogar na esquerda para a Debinha. Preferiu segurar. Preferiu segurar. E a Bela Biceva. É quem faz o corte. Olha a Marta. Rainha na perna esquerda. Tentou o chute de longe. Tentou o chute de longe. Te endereço, hein, Marta? Te endereço. Bela oportunidade. Bela tentativa. Você vê aí no replay, ó. A Rainha Marta limpou para a perna esquerda. Deu o chute. Foi travada. E agora sim. Mais um tiro de canto para a seleção brasileira. De novo, dos pés dela. Andressinha. Você vê aí na sua imagem a Debinha. Marcada pela Abidolina. Camisa número 8 da Rússia. Fora lá, Andressinha. Levanta lá no meio. Partiu. A camisa número 17. Quem é que chega? Escorou! Gol! Abra, Abra, Bate e Nome! Bruna Benítez, camisa número 13. A zagueira apareceu no levantamento da Andressinha. A Bruna Benítez só empurrou. Você vê aí, ó. A Ludmilla escorou. E no último toque, a Bruna Benítez coloca para o fundo do gol. Sem chance nenhuma para Gritchenko. É o Brasil que abre o placar. Um para o Brasil. Zero para a Rússia. Alessandra Xavier. Jogada que eu tinha destacado há pouco, Chico. A Pia gosta muito desse escanteio. Alguém dá uma casqueles, como você disse. E aí as nossas zagueiras conseguem chegar na bola com a marcação meio que atrapalhada, né? Porque quando a bola desvia, as nossas zagueiras já sabem que essa é a intenção, né? A Ludmilla avança um pouco ali do primeiro pau, desvia a bola para trás, para as nossas zagueiras chegarem cabeceando e com a marcação um pouco menos apertada. Essa presença diária do Brasil é muito importante, né, Chico? Porque qualquer bola que sobre por ali, se a gente tem jogadoras atentas no lance, prestando atenção no que está acontecendo na partida, elas conseguem desviar um pouco da boa atuação da Gritchenko. E foi isso que aconteceu. Tanto a Ludmilla estava atenta ali no primeiro pau, quanto a Bruna Benítez acompanhou toda a jogada e aí só precisou empurrar para o gol, porque a marcação estava atrás dela, né? Ela se antecipa a marcação e aí não deu para a goleira russa. Muito bem, Mari Pereira, gol do Brasil, gol de Bruna Benítez. A zagueira apareceu no comando do ataque e abriu o placar para a seleção brasileira. É o Brasil que vem de novo com a debinha. Olha a Bia Zanerato, pode tentar o cruzamento. Foi isso que ela fez. Apareceu ali a Morozova, defensora da equipe russa. Joga de novo para escanteio. Foi assim que saiu o primeiro gol do Brasil, hein? O gol que saiu agora há pouco. Gol de cabeça, gol de Bruna Benítez. A zagueira do Internacional de Porto Alegre empurrou de cabeça. Sem chance para a goleira Gritchenko. Um para o Brasil, zero para a Rússia. Quase 44 minutos desse primeiro tempo. Está aí de novo a Bruna Benítez. Vamos de novo, Bruna? Vamos que vamos, Andressinha. De novo é lá pela cabeça, levantou aqui e aqui chega. Agora sim, não bobeou e não deu espaço a goleira Gritchenko. Está aí na sua imagem a goleira russa. Muito bem na partida. A goleira da seleção russa foi surpreendida agora há pouco pela Bruna Benítez. No toque de cabeça, a Bruna abre o placar para o Brasil. E a seleção brasileira que vem de novo. Olha a Marta. Mais à frente, para a Bia Zanerato. Para cima da Morozova. Vai, Bia, faz o corte. É isso mesmo. Jogou lá no meio. Quem é que vem de cabeça? Ludmilla. Consegue um corte parcial ali a Bidolina. A Bidolina reclama. Falou que tocou na Bidolina. A Bidolina falou que tocou na Luz. A Miriam falou que tocou na Luz. E agora sim. É tiro de meta para a Rússia, Mari Pereira. Mari, quero saber de você. O que a gente pode analisar rapidamente da seleção brasileira nesse primeiro tempo? O que faltou? E o que foi legal para o time da Pia? Eu acho que tem pontos legais de se destacar, Chico, como essa posse de bola e a troca de passes que o Brasil faz muito consistente. O Brasil dificilmente erra passes entre elas quando elas estão trocando. Eu acho que falta um pouquinho mais dessa aproximação e dessa ligação defesa para o ataque. Quando passa pelo meio de campo com a formiga, tem muito espaço até chegar nas atacantes. Então acho que está precisando de alguém ali para fazer essa bola chegar um pouco mais pelo meio, porque apostou muito nos cruzamentos, principalmente para o Tamires pela esquerda. Mas eu acho que agora a Pia conversando no vestiário tem jogadoras muito bacanas, principalmente jogadoras novas, que ela deve dar oportunidade para ver um pouquinho mais dessas jogadoras, ver como elas se sentem em jogos assim, jogos preparatórios, pensando que a gente só tem mais um além desse, para a Olimpíada. Então acho importante já para o segundo tempo ela pensar em algumas alterações para ver se o Brasil funcionar um pouquinho mais pelo menos. Muito bem, Mari Pereira. Enquanto a Pia está árbitra, final de primeiro tempo, vitória do Brasil até agora. 1 para a seleção brasileira, 0 para a Rússia. Gol do Brasil, gol de Bruna Benítez. A Bruna, que apareceu muito bem no toque de cabeça depois do escanteio. A Andressinha levantou, a Ludmilla escorou e a Bruna empurrou para o fundo do gol. Vitória do Brasil até agora. E você acompanha agora todas as informações e todas as nossas análises desse primeiro tempo. Quero saber de você, Alê, o que você achou da seleção brasileira neste primeiro tempo? O que a Mari disse, o Brasil precisa criar ali um pouco mais no meio e eu acho que a gente pode tentar evitar esse chuveirinho para trás, passe rasteiro para alguém chegar batendo. Essa é uma jogada que a Pia gosta muito. Outra coisa que a gente pode talvez começar a fazer é, chama pocket player, Chico. Quando as zagueiras elas andam um pouco em campo para tentar buscar as meias ou as volantes mais abertas e essas volantes cortam para dentro e buscam as atacantes ali na frente. A gente não está conseguindo trabalhar essa bola, a gente vê que ali na zaga a gente fica tocando de um lado para o outro. A Pia gosta muito dessa bola enfiada pela zagueira. Então acho que a gente pode tentar melhorar para conseguir criar mais chances claras de gol que a gente teve. Uma que a goleira da Rússia fez uma grande defesa e realmente o gol do escanteio. Muito bem. Mariana Pereira, quero saber de você. Mari, o que a gente pode esperar da Pia para esse segundo tempo? O que você faria, o que você alteraria na seleção brasileira para a volta para esse segundo tempo? De por enquanto, um para o Brasil, zero para a Rússia. Eu acho que a Pia tem jogadoras interessantes no banco de reservas que poderiam ser testadas nesse meio de campo. A gente fala de teste porque infelizmente a pandemia atrasou muito a preparação do Brasil para a Olimpíada. Então, infelizmente, a gente ainda está em fase de teste. Até a Pia fala isso. Eu não sei em que momento que a gente está. Eu não sei em que nível que a gente está. Então, para ela, tudo o que está acontecendo ainda, entre aspas, é muito novo pensando em Olimpíada. Por isso que ela repete tanto as escalações para tentar dar um caldo para as mesmas jogadoras. Mas vale lembrar que ela levou 26 atletas. Ela convocou a Antônia de última hora para tentar servir também essa lateral direita, Antônia e São Paulo. Então, você pensa que dessas 26 atletas, Chico, 18 precisam ir para a Olimpíada. Então, assim, é enxugar e enxugar mesmo. Até porque ela já falou que quem está aí é provavelmente quem vai para a Olimpíada. Então, dificilmente algum nome de fora desse grupo de 26 jogadoras vai aparecer nessa escalação, nessa lista. A não ser que, oh, meu Deus, alguém, Deus me livre, se machuque. Não vamos pensar nisso. Mas eu acho que ela tem jogadoras, por exemplo, como a Adriana, do Corinthians. A Adriana, ela tem uma postura muito boa em campo. Dificilmente ela sente os jogos. Então, assim, ela poderia ser essa jogadora para dar um pouquinho mais de correria até pela ponta direita. Porque a gente vê a Ludmilla caindo por ali, mas não é tão eficaz. Mas o lado direito da seleção brasileira não está conseguindo ter o mesmo potencial que tem o lado esquerdo. Chegar como chega o lado esquerdo da seleção brasileira. A Debinha volta e meia aparece por lá. Mas a gente vê a Debinha com a Pia jogando mais centralizada, aparecendo mais pelo meio. Então, eu acho que pensar nessa ponta direita e pensar nesse meio de campo, talvez, uma ousada com a Angelina. Porque não, né? A Angelina é uma meia que faz muito bem essa função também. Primeira vez convocada. Não sei se a Pia vai dar já essa função para ela, mas seria legal. Uma Júlia Bianchi ao lado da Formiga também, por que não? Apesar que eu acho que no decorrer da partida ela acaba tirando a Formiga para testar um pouco mais esse meio de campo. Então, acho que a Pia pensar um pouco mais nessa volta do segundo tempo. Às vezes com a Duda. A gente vê a Duda no São Paulo também dando uma velocidade um pouco maior. Apesar que na seleção ela joga um pouquinho mais recuada. Então, acho que tem coisas interessantes para a Pia testar nesse segundo tempo. Por que não até a goleira, né? Pois é. Na verdade, é um grande teste, né, Chico? Acho que a gente não pode focar muito no resultado. Tem muita gente que se apega ao resultado final. Nossa, o Brasil perdeu dois torneios, que são torneios mais preparativos e tudo mais, com a Pia no comando. Mas isso tudo é um grande teste para a gente ter esse elenco próprio das Olimpíadas. Então, ela deve fazer bastante alteração, como a Mari falou, para testar quem ela pode levar, quem vai bem, quem não vai, por que ela vai levar. Então, eu acho que vem mudança aí para o segundo tempo. Muito bem. Ale, você até falou de teste. Canarinho já me falou aqui que os testes já foram todos realizados e que ela já está na linha. Quem? A nossa convidada. A gente está voando. A segunda convidada da transmissão. É, você que está acompanhando aqui no Desimpedidos, desde o começo da nossa partida, no nosso pré-jogo, a gente entrou para falar com a Maurine. Sim. E a Alessandra Xavier, temos mais uma convidada de peso, fera da bola. Braba. Braba. Por favor, né, boas-vindas à nossa transmissão. Tudo bem, Dani Alves? Tudo bem, Dani? Como é que você está? Tudo certinho com você? Dani, você está mutada. Você pode liberar aí o seu áudio para a gente? O Canarinho falou que fez todos os testes, mas não fez todos os testes. Não fez todos. Faltou o último, que é para ver se o áudio funciona. Vamos ver aí. Dani, você me escuta? Muito boa tarde para você. Obrigado por participar aqui com a gente. Ela está mutada ainda? Ela está mutada ainda? Vamos dar uma mensagem para ela? Manda uma mensagem para ela falar assim, ó, você está ouvindo. Dá um WhatsApp para ela, fala, filhos, aperta o microfone ali. Para a gente trocar ideia. A Dani é demais, eu sou fã. Eu também sou fã. Demais. A Dani que já apareceu com a gente aqui em vários momentos. Muitos. Já apareceu na Supercopa das Minas. Comentou também. Comentou e jogou. Comentou e jogou. Então, daqui a pouco a gente vai chamar a Dani. A Dani é legal para falar com a gente, Chico, porque além da experiência dela com seleção brasileira, Olimpíadas e etc., ela tem essa base, está trabalhando na base do Corinthians. Então, ela tem para trazer para a gente o que pode acrescentar as novas jogadoras e como é importante fazer essa transição, porque a gente tem uma formiga com 43 anos indo para, provavelmente, sua última Olimpíada. Não sei que, meu Deus do céu, formiga. A gente te queria por mais e mais, quem sabe, numa comissão técnica. Mas essa transição, ela vai precisar acontecer hora ou outra. E aí, você trazendo e preparando essa base para vir para a seleção é muito importante. Então, a Dani tem propriedade para falar sobre o assunto. É isso aí. Eu vejo a formiga jogando, aí a gente fala, pô, a formiga tem 43 anos. Aí eu falo assim, eu tenho 26. É que a gente é um pouco acabado. Eu sou essa tira e isso. Pois é. Pergunta se ela bebe. Meu Deus. Bebe muito. É verdade. Estou aqui para falar a verdade. Muito bem, Alessandra. É isso. Por isso, talvez, que ela esteja bem assim. Estou brincando. Rola um churras. É. É isso aí. Ô, Canarinho, enquanto você, enquanto a gente não consegue arrumar ainda a entrada da Dani, se a gente consegue colocar aí na tela a tabela de quem o Brasil vai enfrentar nas Olimpíadas para a gente ver os adversários que vão passar pelo caminho do Brasil. Pode colocar aí na tela para a gente, para a gente ver, né? E Mariana Pereira de Jesus, quero saber de você, Mari, começando com você, depois a ler, o Brasil que estreia nas Olimpíadas contra a China, né? Também vai enfrentar a Zâmbia e a Holanda, mas quero saber de você, Mari Pereira, sobre esses três adversários que o Brasil vai enfrentar. A China que a gente enfrentou na estreia da Rio 2016, né? Então a Pia falou, nas palavras da Pia, seleção técnica, timidez. Duro, coeso e agressivo, porque a Pia analisou os três times, né? Então a gente vê que o Brasil não tem, ó, meu Deus do céu, que grupo difícil, né? Tem a Zâmbia, que a gente sempre fala de zebras, né? Que realmente pode acontecer, porque é jogo da vida, né? A Holanda, que a Pia falou que são jogadoras das pontas, são as mais importantes, tanto na defesa, quanto no ataque. Aí o Brasil fez um amistoso com a Holanda no torneio da França, empatou em 0x0, como a Lê disse, né? Que é legal a gente não analisar só resultados, mas a gente lembra também que a Holanda é vice-mundial, né? Pois é. Então tem uma canja ali. E sobre a Zâmbia, quando saiu no time, no grupo ali do Brasil, a Pia falou, não sei o que dizer, porque eu não conheço a seleção da Zâmbia, mas pelo menos é nossa última adversária até lá, depois eu estudar, porque ela já vai ter jogado duas partidas, então já vou saber como me posicionar, como jogar contra a Zâmbia. Tomara que não seja uma zebra. E se a Pia não sabe como a Zâmbia joga? Quem dirá é eu. É verdade. Nossa. Quem dirá é nossa. Bom, vamos brincar agora de técnica da seleção brasileira, tá bom, Alessandra? Tá bom. Começando com você, depois Maria na feira de... Você quer que eu fale em sueco? É isso que eu ia falar. Você já fala em sueco? Não sei. Inclusive, queria parabenizar, por... Pronúncias perfeitas das jogadoras rostas, hein? Parabéns, aí eu vi isso, tudo deu certo. Você viu? Você viu só. Você tá voando, Henrique. Pelo miticeva. Meu Deus. Abdullina. Eu tava lendo os comentários, a galera falando, nossa, tudo no nome de vodka. Muito bom. É isso aí, ó. Canarinho me falou que ela já está na linha e já está tudo certo. Boa. Agora sim. Dani Alves, muito boa tarde pra você, Dani. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Boa tarde, agora vocês me escutam. Ah, garota. Totalmente. Agora sim, Dani. Obrigado por estar aqui com a gente. Dani, queremos saber de você o que você achou desse primeiro tempo da seleção brasileira, vitória do Brasil até agora, por 1x0 pra cima da Rússia. Gol da Bruna Benítez. Esperado, né? Jogo físico, né? A Rússia é muito física. Você vê o tamanho da Bia Zanerato, que é uma das mais fortes nossa, e todas as russas são da altura dela, né? Então, jogo muito físico. Então, eu concordo muito com o comentário da Mari, tem que ser bola no pé, né? Triangulação mais próxima pra vencer a equipe russa, que é forte, jogar no fundo, cruzar pra trás. Continuar com a bola aérea russa vai sempre ter vantagem. O Dani, queria te fazer uma pergunta. Se você fosse a Pia, quem você tirava e quem você colocaria? Ah, como tá em teste, não teve muito tempo, eu trocaria muitas meninas, colocaria as novas, né? Pra dar um sangue novo pra gente mudar, né? Colocar a Ari, Angelina, Adriana ali pra ver com elas, colocaria um sangue novo ali, né? O jogo tá muito concentrado do lado esquerdo, tentar modificar do lado direito ali, fazer o diferente, né? Tentar o diferente. O mesmo, a gente tá vendo que não tá dando certo. Ô Dani, deixa eu te perguntar, queria aproveitar você da base, né? Queria falar dessa transição, porque a gente comentava aqui que a gente vai pra última Olimpíada, provavelmente da Formiga e talvez da Marta também, né? Quão importante a gente fazer essa transição e os clubes investirem na base pensando em seleção feminina? De extrema importância, né? A gente já tá atrás nisso, eu vejo isso que a gente, nós estamos bem atrasadas nisso e oportunizar, já que levamos as jovens ali, né? Que muitas passaram pela base de sub-20 ali, principalmente, que eu vejo a Angelina, né? A Ariadna, algumas meninas ali, fazer com que elas joguem com as mais velhas pra sentir, né? Pra não sentir tanto, porque as outras já são bem mais velhas, e ter mais tranquilidade pra trabalhar, até porque eu acho que elas não vão sentir tanto, porque a Angelina já joga fora, a Ariadna já enfrentou, né? Joga numa equipe grande, já jogou em outras equipes grandes, né? Já enfrentou essas meninas que hoje são companheiras dela, então não vai sentir tanto, mas é bom pra saber como que é jogar, como que é enfrentar uma equipe adversária, jogar do lado de grandes atletas, né? Que tem história ali, eu acho que é muito importante usar esses jogos pra fazer essa transição, pra colocar essas meninas pra jogar, e a gente vê a capacidade delas nos jogos difíceis, né? Muito bem, ô Dani, queria entender de você agora, porque assim, no começo da transição a gente falou com a Maurine, né? A gente falou com a Maurine, a gente não pediu pra Maurine, mas eu achei legal, porque ela deu palpite a idade enquanto ela achou que ia ser o jogo. E pra você agora, Dani, é mais fácil, né? Porque você já tá pegando aqui, né? Pra dar o seu palpite, só falta um tempo, tá? 1x0 pro Brasil, né? Tá vencendo a Rússia por 1x0 até agora. Queremos saber de você. Maurine falou que vai ser 2x0. Quero saber o seu palpite, né, pra acabar a partida de hoje. Vai ser quanto essa partida? Vai acabar quanto, Dani? Olha, eu chuto 3x0 com o espero em mudanças da pia, né? Sangue novo ali, elas vão mostrar, obviamente. Vai dar outra mexida na equipe. E eu acredito nos 3x0. E outra coisa, hein, Chico? Eu queria ter um prazer de ter um gol narrado por você, magrinho, né? Que você só na mão... Não, pô. A gente vai combinar isso aí, com certeza. Com o maior prazer eu não ser o gol magrinho. Refazer o gol. Ah, refazer o gol. Refazer o gol, pô. Com o maior prazer. Narrar gol novo e refazer gol, Dani. Não, refazer é a narração. É isso que eu tô dizendo. Como você é magro, agora é refazer o gol brabo. Não, mas é porque pra Dani... Porque a Dani é tão parceira do desempenho. Ela é demais. Que eu faço qualquer coisa que ela pedir. Se quiser que eu refaça, que eu faça... Enfim, é... Qualquer coisa. Pra mim foi um prazer eu ver você mostrando um binguinho. Agora nem vai ter isso mais. Então. Você é raiz. Você pegou lá desde o começo. Dani, muito obrigado pela sua participação. E vamos agora curtir esse segundo tempo. Valeu? Beijo. Prazer. Ficou muito bom acompanhar vocês. Tá sendo ótimo mesmo. Muito coerente. Ô Dani, dá um sorrisinho pro Brasil, vai. Que você fica com a cara muito... Ah lá, viu? Ela fica com a cara fechada. Muito bem, Dani. Valeu demais. Beijão pra você. Beijo. Muito bem. Tá aí. Dani Alves, agora canalinho corta aqui que eu preciso falar com o pessoal. Corta aqui, por favor. Corta aqui. Ah, agora sim. Olha só. Você pode se dar muito bem utilizando o cupom FUTFEM15. Com o cupom FUTFEM15 você tem 15% de desconto em produtos selecionados. Centauro. E olha só. Tá bom? Tem camisas de seleção exclusivas pra você pra torcer pelas meninas do nosso Brasil. Tá certo? Então utilize o cupom FUTFEM15 pra quebrar tudo e não perder nada. 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 É só clicar no link da descrição e garantir a sua camisa da seleção e outros produtos selecionados. 15% de desconto pra vocês. Tá certo? Tamo junto e bora então voltar para o segundo tempo. Vambora. Tchau. 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 nosso canal, se inscreva. Tá certo? Aqui no Desimpedidos tem brasileirão feminino, tem amistoso preparatório da seleção brasileira feminina para os Jogos Olímpicos e tem vídeo todo dia, todo dia pra você ligado aqui no canal. Quase dois minutos de segundo tempo. É o Brasil vencendo a partida. Jogando muito bem no primeiro tempo. E olha a descida da Rússia. Da vem a Cheina. Tentou trazer lá pelo meio. O Brasil faz o corte. E vinha tentando, né? Vinha tentando ali pela direita pra fazer o contra-ataque. Adriana é ela quem aparece. E agora sim. Somente lateral pra seleção da Rússia. Primeiros instantes de segundo tempo você acompanha aqui no Desimpedidos. Brasil se segurando lá atrás. está aí a camisa número 17 a Pantokina centro-avante da Rússia. Ela que foi ali derrubada pela Rafael e zagueira do Brasil. E agora é falta pra equipe russa. Pode levantar a bola na área. Tava ali na imagem a Bruna Benítez e a Rafael as duas zagueiras do Brasil e a cobrança de falta pra Rússia. Jogou lá no meio. Quem é que chega? Aparece a goleira Bárbara e fica tranquila, tranquila no comando do Brasil. Quase quatro minutos de segundo tempo. É a seleção brasileira vencendo a partida até agora. Gol do Brasil marcado no final do primeiro tempo. Gol de Bruna Benítez. A zagueira apareceu de cabeça e empurrou pro fundo do gol. Enquanto vem tentando chegar ali a Rússia. Rusina perdeu. Recuperação brasileira Ludmilla. Ela que vem pela esquerda pedalou a Lud. Preferiu mais atrás pra Tamires. Pode fazer o cruzamento. Olha a camisa número seis. Jogou lá no meio. Melhor que ela. Só a zaga russa apareceu ali a Morozova. De qualquer maneira jogou pela linha lateral. E é a Rússia que se segura lá atrás. O Brasil em busca do segundo gol. Olha a Tamires. Vem chegando a seleção brasileira. De novo a Tamires. A Tamires lateral experiente. Jogadora do Corinthians. No Corinthians ela joga com o meio esquerda. No time da Pia aqui na seleção brasileira a Tamires é lateral. Apoia e defende muito bem. Muito bem. a defensora brasileira. E lá vem Brasil de novo. Buscando o segundo gol. Mais à frente ali com a Debinha. Segura. De qualquer maneira. Tentou jogar lá no meio. Conseguiu. Olha o Brasil. Vem tentando chegar. Pode fazer o chute. Consegue cortar. E agora o domínio é da seleção da Rússia. Esmirnova abriu na esquerda. Abidolina. Olha a Rússia tentando empate. Tentando oportunidade. Tentando chegar de qualquer maneira. Tem que tomar cuidado com a seleção da Rússia. São jogadoras fortes, experientes. Trabalham muito bem lá atrás. E é o Brasil que vem tentando chegar. Tamires jogou lá no meio. afasta a capitã Koshinikova. Joga pela linha lateral. E é o Brasil de novo, hein? Brasil começando muito bem esse segundo tempo. Começando muito bem esse segundo tempo. Não dando espaço para a equipe russa. Olha a Tamires no arremesso. Para a Marta. Vai, rainha. Vai na perna esquerda. Isso. Jogou lá no meio. É a seleção brasileira tentando chegar a Andressinha. Abriu na direita. Bora, Brasil. Joga essa bola lá na área. Bruna Benítez. Seleção brasileira trocando passes. Inverteu aqui na esquerda e encontrou a Tamires. Rafaeli. Olha a Júlia. Bruna Benítez. Para a Adriana. Olha a Bruna Benítez. As duas zagueiras trocando passes. Trocando passes muito bem. E agora sim. Boa oportunidade do Brasil. Debinha. Tentou lá no meio. A Rússia marcando marcando em cima. Tamires. Faz o levantamento. Quem é que chega de cabeça? No corte, bate e rebate. Olha o Brasil. Pode fazer o gol. Vai afastar. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Na perna esquerda. Conseguiu o chute. A Debinha. Sorte da Gritchenko que não foi no gol. Você vê aí o levantamento da Tamires. O Batiga e Bate lá em cima. Quem é que fica? Quem é que fica? Apareceu a Debinha. Na perna esquerda. O chute saiu pela linha de fundo. Que descida do Brasil. Que descida do Brasil. Ótima chegada da seleção brasileira. Mariana Pereira. Exatamente. Com alterações além da Júlia. A gente viu a Poliana ali chegando. Uma das alterações entrou no lugar da Letícia. Então saiu a Letícia com a 2. Entrou a Poliana com a 15. E também a Adriana. A gente viu a Adriana em campo e a gente viu que a Bia Zanerato não estava. Então rolou uma dedução. A Ale confirmou com a Laura Zago assessora da seleção brasileira feminina. Então três alterações nesse time da Pia. Faltam três. E é legal destacar Chico que a Bia Zanerato pra mim era a melhor dentro de campo. Vinha fazendo uma grande partida quebrando a linha da defesa da Rússia vindo buscar essa bola e levando até o ataque. E como a gente falou no intervalo a Pia realmente quer testar coisas. Então ela não faz essas alterações porque a jogadora não está rendendo o que ela espera. Não. Ela está simplesmente vendo quais outras formações com que outras jogadoras ela pode contar nas Olimpíadas. Muito bem Alê obrigado pela sua opinião sua participação seu comentário e é o Brasil que vem tentando chegar. De nada. Mais a frente ali o Brasil acaba sofrendo corte a Abidolina jogou pra frente e ainda a seleção brasileira trocando passes. Olha o Brasil Debinha jogou lá no meio pra Julia Bianchi olha a seleção brasileira a Marta levantou pega ali a Gritchenko com tranquilidade. Olha queria falar com você que está assistindo aqui a nossa partida nós queremos saber qual é a maior torcida do país e você deve ajudar o seu time tá certo? Mas como Chico? Como é que eu faço? Isso é muito simples basta você clicar aqui no link da descrição e falar qual time você torce queremos saber qual é a maior torcida do Brasil você do norte nordeste sul do país centro do país todo mundo ligado aqui no Desimpedidos e a gente quer saber pra quem você torce qual será a maior torcida do país qual time tem a maior torcida do país você deve participar pra ajudar o seu time e mostrar que a torcida da sua equipe é gigante não é não Alessandra? Alô torcida do Corinthians alô torcida do Flamengo alô todas as torcidas não é assim que você fala Chico alô torcidas participem que ó tem coisa boa quero ver quem é a maior de todas muito bem então participe clique no link da descrição e diga pra gente qual time você torce qual é a maior torcida do nosso país por enquanto Brasil 1 Rússia 0 lembrando que na segunda-feira também tem amistoso preparatório pros Jogos Olímpicos de 2021 aqui no Desimpedidos tá certo? segunda-feira às 4 horas da tarde você acompanha Brasil e Canadá Brasil e Canadá amistoso preparatório e é o Brasil que vem tentando chegar de novo vinha tentando ali com a Júlia foi travada e a recuperação é da equipe da Rússia Rusina bate-rebate ali com a Marta não consegue sucesso a camisa número 7 da Rússia a Ludmilla tinha feito ali a recuperação na hora do toque a Lud foi mal mal demais acabou perdendo o comando do Brasil mas a seleção brasileira consegue recuperar com a Tamires troca passes olha a Marta mas a esquerda ali tentou a devolução pra Tamires sem direção e agora sim é lateral pra equipe russa Marina Pereira é só um dado legal Chico porque a gente tá transmitindo o campeonato brasileiro feminino e a gente vem falando dessa competitividade que falta né que falta não mas que é legal pro futebol feminino essa competitividade a gente vê Corinthians, Palmeiras o Santos todo mundo chegando ali das 11 em campo que a gente tem agora 8 jogam aqui no Brasil então isso é muito legal porque a gente teve momentos da seleção brasileira que quase nenhuma atuava no país a gente teve um campeonato uma defasagem muito grande só com jogadoras jogando lá fora muito bem é o Brasil que vem tentando chegar com a debinha na batida foi travada pela zaga russa o jogo não para olha a Marta na perna esquerda aparece a Belomitseva de qualquer maneira se posta ali na frente da Marta se essa bala vai no gol hein Gritchenko eu não sei não é o Brasil chegando quase 12 minutos de segundo tempo 1 para o Brasil 0 para a Rússia você vê aí no replay o chute da debinha foi travada olha quem chega a Marta na perna esquerda Belomitseva aparece de qualquer maneira para não deixar a Gritchenko passar perigo 1 para o Brasil 0 para a Rússia amistoso preparatório você acompanha aqui no Desimpedidos é a seleção brasileira feminina se preparando para a disputa dos Jogos Olímpicos e na segunda-feira às 4 horas da tarde tem jogaço para você aqui também Brasil e Canadá Canadá e Brasil amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos está certo é o Brasil que vem tentando chegar olha a seleção brasileira jogou na direita para cima da Abidolina o corte parcial ainda o Brasil pode tentar o levantamento Andressinha voltou para Poliana agora sim o cruzamento quem é que chega Gritchenko lá em cima fica com tranquilidade a goleira da Rússia Mariana Pereira a gente percebe ali uma troca de passos entre a Poliana que entrou para fazer essa lateral direita no lugar da Letícia Santos ela ataca um pouco mais pelo que a gente pode perceber e aí ela faz essa dupla com a Adriana que sai de dentro da área para fazer essa ponta direita do ataque para tentar balancear com esse lado bom lá do esquerdo da equipe da seleção brasileira então só para completar a informação que eu falei sobre as jogadoras que disputam aqui e atuam aqui no Brasil Bárbara Goleira pelo Kinderman a gente tem a Poliana Corinthians Bruna Benítez Inter Rafael Palmeiras Tamires Corinthians Júlia Bianchi Palmeiras Andressinha Corinthians e Adriana Corinthians vamos que vamos é o Brasil que vem tentando descer ali pela direita tentava com a Ludmilla conseguiu o corte a seleção da Rússia que vem tentando chegar ali pela esquerda está aí a Pantuquina foi ali para cima da Bruna Benítez a Bruna para a jogada trava o jogo e agora sim é falta para a equipe russa quase 14 minutos desse segundo tempo amistoso preparatório você assiste aqui no Desimpedidos participe conosco está certo? manda aqui seu comentário no superchat e participa com a gente aqui da transmissão Brasil vencendo a Rússia por 1 a 0 gol da Bruna Benítez que acabou de fazer a falta mas no final do primeiro tempo a Bruna de cabeça fez o gol sem chance nenhuma para Gritchenko e a gente quer saber qual é a maior torcida do país você clica aqui no link da descrição e fala para a gente qual time você torce qual é a maior torcida aqui brasileira qual time tem a maior torcida vamos que vamos falta para a Rússia Esmirnova jogou quem é que chega de cabeça afasta de qualquer maneira o jogo não para ainda a Rússia Abidolina agora sim a Rainha Marta joga lá para frente não quer saber deixar chega perto ali do gol da Bárbara ai meu Deus do céu foi feio hein foi feio pareceu mais feio do que eu achei que tinha sido é verdade ou ela é mais forte do que você imagina pode ser pode ser muito provável Mariana Pereira está aí a Ruzina foi amarelada ali a Marta você vê aí no replay escorregou chegou no carrinho é escorregou a Marta escorregou mas escorregar também é falta e também merece cartão sem querer também é falta né exatamente é isso aí gol feio também é gol e assim a gente vai né aqui está aí Chico qual é quem vai entrar quem vai entrar Jucinar e Andressa Alves será que é hoje que você vai narrar um gol dela será que é hoje vamos ver daqui a pouco Jucinar e Andressa Alves na seleção brasileira por enquanto um para o Brasil zero para a Rússia 15 minutos desse segundo tempo agora é tiro de meta rapidamente cobrado ali pela Bárbara encontrou a Bruna Ambelitz a Bruna vai dar o quebra isso que ela faz joga lá na frente quem é que chega melhor para a Rússia que não quer saber de nada dá um estourão a Andressa acalma o jogo coloca a bola no chão fala calma gente vamos aqui para a esquerda encontrou a Tamires de novo a Andressa a dupla corintiana aí na seleção brasileira Andressa também jogadora do Corinthians prefiro voltar para Bruna Benítez zagueira capitã do Internacional agora a Poliana de novo Bruna Benítez autora do gol que vai dando a vitória para o Brasil até agora Rafael joga na esquerda olha a Tamires ótimo toque da Tamires chegada da Marta vai para cima dela Marta vai para cima dela Marta segura segura a capitã marcada ali pela Rosina a capitã brasileira devolve ali para a Tamires jogou no meio olha o Brasil ótima jogada quando jogou lá na frente olha só a Ludmilla está com vontade a Ludmilla é hoje a Ludmilla vai para cima isso que ela falou Chico olha a Andressinha lá no meio rainha do Brasil o Brasil não quer sair do campo de ataque Andressinha para a Marta levanta a rainha ótimo drible da Marta ainda a camisa número 10 jogou quem é que vem quem é que chega ninguém 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 passa na frente passa na frente passou na frente da goleira Gritchenko você vê aí no replay olha a Marta limpou do Uas na perna direita ela jogou ela jogou ali no meio enquanto você vê aí a ótima jogada da Júlia ela deu uma rodada ali para cima você viu aí no replay aparentemente no cruzamento da Marta aconteceu o desvio enquanto a gente vê a rainha Marta ela mesmo após o cruzamento sendo substituído saindo a Marta e a Tamires para a entrada da Andressa Alves e da Juscinara Juscinara entrando no lugar da Tamires e a Andressa Alves entrando no lugar da rainha Marta está aí a craque brasileira saindo e agora sim mais um escanteio para a seleção brasileira Andressa Alves acabou de entrar e já bateu jogou lá no meio olha a Bruna Benítez pra bater em nome Bruna Benítez camisa número 13 e de novo ela no cruzamento da Andressa Alves a Bruna subiu sozinha sozinha e testou para o fundo do gol que grite em coquinada é Bruna Benítez para cima das ruas Mariana Pereira bora apostar nessa arma né Chico novamente ela se antecipa ali sobe mais alto Bruna Benítez no seu auge de 1,79m faz o segundo gol do Brasil segundo gol dela segundo gol de cabeça então se é isso que a gente tem de melhor e está dando o resultado porque não né muito bem é o segundo gol da seleção brasileira o segundo dela na partida o segundo gol de cabeça a zagueira Bruna Benítez que beleza Andressa Alves no primeiro toque na bola ela entrou levantou e a Bruna Benítez apareceu lá em cima testando sem chance nenhuma para gritir ela virou para a Pia no banco falou Pia põe eu vou dar uma assistência aí entrou filhão cruzamento e gol Chico bem demais Alessandra que é isso dois gols de Bruna Benítez dois gols de cabeça a zagueira artilheira da seleção brasileira quase 20 minutos desse segundo tempo dois para o Brasil zero para a Rússia amistoso preparatório da seleção brasileira você acompanha aqui no Desimpedido se inscreva no canal tá certo segunda-feira tem mais amistoso preparatório aqui para vocês quatro horas da tarde você acompanha Brasil e Canadá Canadá e Brasil é o Brasil para cima do Canadá se preparando para os Jogos Olímpicos de 2021 olha o Brasil acabou errando lá atrás a Rússia recupera e na batida difícil conseguiu lá a Bárbara agarrar lá em cima então não perca tá segunda-feira tem Brasil e Canadá aqui ao vivo para você no Desimpedidos com um trio diferente Fred na narração comentários de Bira e Jojoca você acompanha mais uma transmissão de amistoso preparatório aqui na tela do Desimpedidos Brasil e Canadá Fred na narração Bira e Jojoca nos comentários enquanto você vê aqui a bela defesa da Bárbara pegando lá em cima Brasil 2 Rússia 0 Alessandra Xavier o que dizer do desempenho da Bruna Benítez zagueira dois gols ali tempo de bola está tendo né Chico posicionamento mais ainda porque a primeira bola primeiro gol a bola desviou e ela estava bem posicionada nesse segundo gol ela conseguiu na verdade a linha de zaga da Rússia não marcou tão próximo e ela conseguiu se movimentar e aproveitar esse cruzamento então assim Bruna show seu tempo de bola está ótimo seu posicionamento melhor ainda vamos que vamos muito bem Brasil 2 Rússia 0 quase 22 minutos de segundo tempo é a seleção que vem tentando chegar está aí Andressa Alves jogou mais à frente a Debinha lá vem a camisa número 9 é muito rápida a Debinha é muito habilidosa abriu na esquerda para Ludmilla já chega ali na marcação a Belomitseva chegou com tudo a camisa número 15 para cima da Lud a Miriam já apita e marca a falta você vê no replay é Ludmilla contra Belomitseva Belomitseva derrubou Mariana Pereira mais uma oportunidade de colocar essa bola na área e apostar nessas jogadoras para o cabeceio depois desse lance eu vou confirmar as duas substituições que aconteceram na Rússia muito bem Mari vamos que vamos é 2 para o Brasil 0 para a Rússia quase 23 minutos de segundo tempo ali para a cobrança Andressa Alves e Andressinha duas Andressas vai Andressinha partiu na perna direita levantou quem que chega de cabeça ali na briga conseguiu o corte a zaga da Rússia joga pela linha de fundo escanteio para o Brasil está aí a Rafaelle com a saída da Marta é a Rafa que tem agora a abraçadeira de capitã é ela quem comanda a zaga juntamente ali com a Bruna Benítez a Bruna que fez dois gols dois gols de cabeça dois gols no escanteio vamos ver agora bola levantada quem é que chega era ela de novo era a Bruna Benítez de novo de novo ali aparecendo desimpedidos as Brava estão em campo só na Centauro você tem 15% de desconto em produtos selecionados escaneie o QR Code e aproveite cupom FUTFEM15 mas que que é isso hein Mariana Pereira toda hora jogou a bola na área apareceu a Bruna Benítez é bom porque pega confiança também né Chico deu certo duas vezes porque não a terceira só para confirmar então saiu a camisa 7 a Arzina entrou a 4 Mirkova e também saiu a 11 a Samuelva e entrou a camisa 6 Andreiva cursos de russo Mariana Pereira o melhor russo no Brasil tá aí a Mariana Pereira de Jesus dando as alterações da equipe da Rússia Brasil 2 Rússia 0 quase 24 minutos de segundo tempo e lá vem as Rússia tentava chegar ali pela esquerda com a Mirkova acabou acontecendo o corte tá aí a Abdullina ela que joga aí pelo lado esquerdo da equipe russa e agora é o Brasil que tem o comando lembrando você que a gente quer saber qual é a maior torcida do país hein queremos saber qual time tem a maior torcida no Brasil como é que faz? acho que é o meu time você acha que é o seu? porque eu torço pro Brasil ah Alessandra olha só que beleza mas a gente quer saber qual time tem a maior torcida você torcedor do Flamengo você torcedor do Corinthians você torcedor do Bahia você torcedor do Grêmio Internacional torcedor de todos os cantos do Brasil fala pra gente qual é o seu time estamos atrás da maior torcida enquanto tentava chegar a equipe da Rússia na batida de direita pega ali a Bárbara sem grandes problemas mas Chico como é que eu faço? como é que eu faço pra falar pra vocês qual é o meu time qual é a maior torcida do Brasil? é muito simples é muito simples basta você clicar aqui no link da descrição e contar pra gente responde lá qual é o seu time pra gente ver qual é a maior torcida qual time tem a maior torcida aqui no Brasil falaram em Brasil vem descendo pela esquerda a seleção brasileira tentava chegar ali a Jussiara ela efetuou o passe não conseguiu mas é a seleção brasileira que tem o comando ainda com ela autora dos dois gols da partida Bruna Benítez bem demais a zagueira brasileira tá aí a outra zagueira a Rafaela Rafaela ela que tá com a faixa de capitão depois da saída da Marta comandando ali junto com a Bruna a zaga brasileira quem será que vai acertar o placar? a Maurini ou a Daniel ou nenhuma das duas? por enquanto tá dando Maurini hein Alessandro por enquanto tá dando Maurini Maurini falou no começo da transmissão que o jogo ia ser 2x0 por enquanto 2x0 0x0 pra Rússia 26 minutos de segundo tempo você pode participar da nossa transmissão utilizando o superchat tá certo? manda no superchat o seu comentário sua observação pra aparecer aqui na transmissão 2x0 pro Brasil 0x0 pra Rússia olha a seleção brasileira vem trazendo pelo meio com Andressinha abriu pra Poliana ainda o Brasil Julia Bianchi Jussiara Rafaele ainda o Brasil tentou a ligação direta vai chegar vai chegar chegou bem olha a Andressa Alves na batida de direita na batida de direita a Andressa que é canhota surpreendeu ali a Gritchenko hein trabalhou a goleira russa tá aí Andressa Alves na sua imagem olha só no lançamento da Andressinha houve o corte ali da Morozova pega ali na perna direita Andressa Alves e tá aí na sua imagem a camisa número 21 a goleira Gritchenko trabalhou agora hein Gritchenko caiu ali na direita jogo pra escanteio mais um escanteio pro Brasil o Brasil é perigoso hein o Brasil é perigoso olha a Andressinha levantou a bola na área quem é que chega de cabeça era a própria Bruna Benítez era de novo a Bruna Benítez a Bruna tá em todas tá em todas de cabeça a Bruna aí na sua imagem a camisa número 6 da Rússia Andreeva ela que entrou nesse segundo tempo fazendo a composição ali do meio de campo da seleção da Rússia ainda o Brasil no ataque vem tentando chegar pela direita é a seleção brasileira se preparando pros jogos olímpicos preferiu voltar lá atrás com a Bruna Benítez ela já joga no meio rapidamente pra Rafa lá vem a zagueira na tentativa da ligação direta houve o corte hein houve o corte mas é o Brasil ainda a seleção Boliana jogou lá no meio o que é que chega afasta de qualquer maneira Morozova aí do Brasil na perna direita Andressa Alves de novo ela a Andressa Alves entrou com vontade quer jogo Andressa quer jogo Andressa Alessandra na verdade mesmo tudo que ela quer é que você fale o nome dela falando a Braba tem nome Andressa Alves então o gol Chico não é pelo Brasil não é pelo desempenho dela é somente pela sua narração que ela está buscando muito bem quase 29 minutos de segundo tempo Brasil 2 Rússia 0 daqui a pouco tem mais alteração no Brasil daqui a pouco a Mariana Pereira fala aqui pra gente quem entra e quem sai na seleção brasileira olha a Rússia Smirnova vem trazendo a camisa número 10 podem tentar o chute preferiu abrir na esquerda a Bidolina no cruzamento quem é que chega olha a Sheina bate e rebate aí da Rússia na perna direita Andreeva tentou a batida pegou ali meio estranho porém conseguiu ali o desvio saiu pela linha de fundo é escanteio pra Rússia Brasil 2 Rússia 0 quase 30 minutos de segundo tempo a seleção brasileira vencendo até agora quem entra e quem sai Mariana Pereira de Jesus saindo de campo então a Ludmilla com a camisa 19 entrando a Giovanna com a camisa 20 Giovanna atacante 17 anos a Pia bota muita fé nela viu Chico lembrando que é a terceira seleção na verdade ela já defendeu a camisa de 3 seleções diferentes daqui a pouco eu falo sobre isso muito bem saiu a Ludmilla e entrou aí a Giovanna agora é escanteio pra Rússia a Bidolina ela quem vai pra cobrança pode levantar na perna esquerda a lateral a Rússia jogou quem é que chega de cabeça afasta de qualquer maneira ali a Poliana o jogo não para ainda a Bidolina quem é que chega é a seleção brasileira que afasta tá apertando tá apertando a Rússia Smirnova tentativa de cruzamento bate e rebate coloca a bola no chão Brasil coloca a bola no chão Brasil não deixa a Rússia chegar olha a Xena acabou perdendo lá vem o Brasil lá vem a Giovanna que acabou de entrar ótimo passe jogou lá na frente olha a seleção brasileira tinha que ter voltado tinha que ter voltado preferiu a tentativa de cruzamento melhor pra Rússia melhor pra Gritchenko Alessandra que é a bola que a Pia pede muito Chico a bola tá em profundidade não cruza põe a bola no meio rasteira pra alguém chegar batendo e o Brasil quase não tá conseguindo trabalhar essa bola durante o jogo muito bem tá aí o comentário da Alessandra Xavier lembrando você que essa segunda-feira às 4 horas da tarde tem mais um amistoso preparatório pra você aqui na tela do Desimpedidos Brasil e Canadá às 4 horas da tarde você acompanha Brasil e Canadá de novo seleção brasileira feminina em campo nagação de Fred comentários de Bira e Jojoca você acompanha aqui no Desimpedidos e a gente também quer saber qual é a maior torcida do nosso Brasil qual time tem a maior torcida queremos saber de vocês tá certo mas como que eu faço isso Chico muito simples só clicar aqui no link na descrição tá certo clica no link na descrição e coloca qual time você torce ajude seu time mostre a força do seu time tá certo clica aqui no link e coloque qual time você torce pra gente saber qual é a maior torcida do país torcedores de todos os cantos do nosso Brasil cliquem aqui por enquanto dois pra seleção brasileira zero pra Rússia olha a Giovana tentou abrir aqui na esquerda pra Juscinara houve o corte aí do Brasil tentou encontrar a própria Juscinara a Rússia tinha feito ali um corte parcial mas o Brasil ainda continuou tendo sucesso pressionando muito 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 a seleção da Rússia lá em cima trocando passes não dando espaço ainda a seleção brasileira Poliana preferiu voltar com a Bruna Benítez ela já abre pra Rafa Rafael zagueira do Palmeiras ela que dá o quebra lá pra frente tentou chegar corte da zaga russa ainda o Brasil olha a Poliana pode levantar a bola na área segura a Poliana ótimo drible jogou quem é que estica de cabeça era Andressa Alves o bate-rebate tentou tirar ali a Xena ainda o Brasil Juscinara no levantamento passa por todo mundo passa por todo mundo é o Brasil pressionando o Brasil atrás do terceiro gol o time de Piaçurrá jogando com vontade jogando de maneira ofensiva pra cima da seleção russa é o Brasil que não para não dá espaço vai pra cima sem dólar e piedade Andressa Alves voltou pra Rafael Bruna Benítez ainda a seleção brasileira Júlia Bianchi pra Poliana segura a pole Júlia Bianchi ainda ela retorna ali pra Poliana agora sim mais atrás pra Bruna Benítez que não quer saber e volta lá atrásão pra Bárbara A gente vê que o Brasil tem dificuldade de furar essa marcação Chico da Rússia que se defende num 4-4-2 as duas linhas defensivas de quatro jogadoras avançam bastante pra marcar o Brasil e não permitir criações de jogada então o Brasil segue com dificuldade ali pelo meio de campo a gente vê vez ou outra a Rafael fazendo essa ligação direta da defesa pro ataque eu acho que o Brasil melhorou com as substituições principalmente a entrada da Júlia e da Adriana deu um pouco mais de velocidade pra esse time do Brasil mas ainda assim encontra dificuldade de trabalhar a bola pelo meio e passa muito por aquilo que a gente falou de tempo de preparação são jogadoras completamente diferentes agora em campo muito bem Mari obrigado pelo seu comentário lá vem o Brasil de novo lá vem o Brasil pela direita pode tentar o cruzamento é isso que acontece passou por todo mundo por todo mundo veio buscar aqui na esquerda Andressa Alves ótimo drible da Andressa vai pra dentro Andressa vai pra dentro jogou lá no meio olha Andressa gol Abraba tem nome Andressa Alves camisa número 7 na jogada individual foi pra cima da Morozova conseguiu drible deu o cruzamento houve o corte no rebote ela mesma apareceu e empurrou pro fundo do gol é o terceiro gol do Brasil gol de Andressa Alves 3 pra seleção brasileira 0 pra Rússia Alessandra Xavier tava sentindo falta disso Chico das meninas pegarem a bola e ir pra cima tentar jogada individual pra depois procurar a melhor opção ou quem sabe chutar pro gol a Andressa fez isso muito bem foi pra linha de fundo foi pra cima ela procurou na verdade cruzar não deu certo a bola sobrou pra ela merecidíssimo esse gol e Andressa Alves o Chico narrou um gol seu muito bem é 3 pro Brasil 0 pra Rússia 2 gols de Bruna Benítez 2 gols de cabeça da zagueira ela mesma aí que deu o quebra pra frente e agora Andressa Alves numa linda jogada individual foi pra cima da zagueira da Rússia conseguiu o cruzamento depois do corte o rebote foi dela empurrou pro fundo do gol 3 pro Brasil 0 pra Rússia bem demais até agora hein Mariana Pereira que placar lindo, lindo, lindo pra cima das russas hein Mari importante né pro Brasil é um adversário que não deu espaço pro Brasil arriscar de uma outra forma né a Rússia marcou muito bem a seleção brasileira marcou muito bem assim se fechando né que eu digo não que realmente tenha nossa que jogo defensivamente perfeito da Rússia não fechou e aí obrigou o Brasil a tentar alternativas que não passou pelo meio e o bacana da Andressa Alves é que ela tem essa característica de recuperar jogadas de prever jogadas e é muito legal porque você vê que ela não desiste né porque ela erra erra não tem uma interceptação de cruzamento e ela se mantém na jogada até o fim e faz o gol muito bem Mariana Pereira 3 pro Brasil 0 pra Rússia esse que é o penúltimo jogo penúltimo jogo preparatório da seleção brasileira feminina pros jogos olímpicos de 2021 você vê aí no replay a Isbirnova tentava fazer a jogada apareceu a Debinha pra matar o lance e derrubou a jogadora da Rússia jogou no chão não quer saber de perigo pra Bárbara de qualquer maneira segura a Debinha lá no meio esse que é o penúltimo jogo preparatório da seleção brasileira feminina pros jogos olímpicos de 2021 na segunda-feira tem o último antes da Olimpíada temos aqui Brasil e Canadá às 4 horas da tarde narração de Fred comentários de Bira e Jojoca Alessandra Chico quando a gente fala em preparação olímpica não dá pra gente não falar em Pia Sun Ra porque ela nas últimas 3 Olimpíadas Pequim 2008 Londres 2012 Rio 2016 esteve nas finais 2008 e 2012 campeão olímpica com os Estados Unidos 2016 vice com a Suécia então assim estamos em boas mãos confiamos muito na nossa treinadora muito bem é o Brasil que vem tentando chegar com a Juscinara jogou lá no meio ainda a seleção brasileira voltou com Andressa Alves pode tentar o cruzamento é isso que ela faz de cabeça aparece ali a Adriana agora sim o corte chuta de qualquer maneira ali a Morozova camisa número 2 da Rússia boa jogadora Morozova mas com esse ataque da seleção brasileira fica difícil dela fazer uma boa partida né Mari difícil difícil o Brasil tem jogadoras muito boas individualmente falando no momento em que o Yuri vamos chamar de Yuri né a gente tem intimidade para chamar o técnico da Rússia de Yuri ele tem até uma música de cada ele então ele mexe de novo eu já trago para a gente confirmar substituições muito bem teremos então substituições aí na equipe da Rússia quase 40 minutos desse segundo tempo por enquanto Brasil 3 Rússia 0 e a gente está fazendo aqui uma paradinha legal a gente quer saber qual é a maior torcida do Brasil queremos saber qual é a maior torcida do Brasil você pode participar mas como Chico basta você clicar aqui no link da descrição e preencher aqui qual time você torce a gente quer saber qual time tem a maior torcida aqui no Brasil ajude seu time mostre a força do time que você torce clicando aqui no link da descrição vamos que vamos é o Brasil no ataque ainda Juscinara voltou para a Júlia Bianchi na batida de direita tentou deslocar ali a Gritchenko a goleira russa estava esperta estava ligeira só agarrou boa tentativa da Júlia Bianchi bateu ali de chapa tentando surpreender a Gritchenko mas estava muito bem posicionada a goleira russa 40 minutos de segundo tempo você acompanha amistoso preparatório da seleção brasileira feminina aqui na tela do Desimpedidos e segunda-feira tem mais Brasil e Canadá às 4 horas da tarde narração de Fred comentários de Bira e Jojoca os gols do Brasil na partida de hoje dois gols de Bruna Benítez isso mesmo dois gols da zagueira dois gols de cabeça depois de duas cobranças de escanteio e agora há pouco tempo atrás gol de Andressa Alves a Andressa foi para dentro da russa e fez o terceiro gol Mariana só para confirmar então a alteração na equipe da Rússia saiu com a 22 a Kozlova entrou com a 18 Kropá tecnicada meu Deus do céu chikungunya cursos de russo com Mariana Pereira o melhor russo do Brasil Mariana Pereira é poliglota brincadeira Mari muito obrigado pela sua informação está aí Mariana Pereira de Jesus dando as informações da Rússia por enquanto Brasil 3 Rússia 0 quase 42 minutos de segundo tempo vamos que vamos Brasil dá para fazer mais dá para fazer mais o Sinara jogou lá no meio para a Julia Bianca chegou no carrinho ali a jogadora da Rússia de qualquer maneira não quer levar mais gol não quer levar mais gol é a Rússia que vem descendo ali pela esquerda vem tentando chegar olha a Esmirnova na tentativa do domínio apareceu a Bruna Benítez jogou ali pela linha lateral boa chegada da zagueira brasileira está aí Esmirnova na sua imagem a Rússia que vem tentando a troca de passes para tentar chegar ao ataque a Miriam árbitra da partida já acalma tudo e agora sim é lateral para a seleção brasileira quem vai jogar ali é a Apoliana cobra lá para frente a zagueira da Rússia a Belomitseva não quis saber deu quebra é o Brasil que vem tentando chegar em busca do quarto gol quase 43 minutos nesse segundo tempo Juscinara voltou ali para Bruna Benítez a Bruna que fez dois gols na partida de hoje zagueiraça dois gols de cabeça depois de duas cobranças de escanteio está aí a experiente zagueira brasileira Bruna Benítez camisa número 13 que volta lá atrás para a Bárbara bom Alessandra Xavier começando por você ali partida bacana da seleção brasileira 3 a 0 para cima da Rússia que que ainda dá para melhorar para esse último jogo preparatório segunda-feira que a gente transmite aqui no Desimpedidos com a narração do Fred de comentários de Bira e Jojoca tem Brasil e Canadá para você daqui a pouco o Alê fala porque o Brasil vem chegando pela esquerda com a Debinha na batida de direita jogou e jogou muito longe Desimpedidos as Braba estão em campo só na Centauro você tem 15% de desconto em produtos selecionados escaneie o QR Code e aproveite cupom FUTFEM15 muito bem Alê quero saber de você o que que faltou para a seleção brasileira se é que faltou alguma coisa e o que que pode melhorar para esse último jogo preparatório que acontece na segunda-feira a gente até transmite aqui às 4 horas da tarde Brasil e Canadá na verdade Chico o Brasil teve muita dificuldade em criar né fazer jogadas de triangulação levar essa bola em profundidade e tocar para trás mas não por falta de tentativa realmente o time da Rússia se fecha muito joga muito compacto como eu falei no primeiro tempo e a Mari reforçou a bola está na direita com a seleção brasileira todo o time da Rússia vai para aquele lado o Brasil realmente não conseguiu fazer essa transição rápida que é uma coisa que a Pia pediu porque sabe que a Rússia joga dessa maneira então eu sei que a gente vai encontrar seleções assim na Olimpíada a gente só precisa ficar esperto para não sofrer como sofreu com a Rússia de não conseguir criar a gente tem que achar outras alternativas no jogo de hoje escanteio e bola aérea foi a nossa solução além da jogada individual da André Salves o que mais a gente pode fazer para a gente não passar aperto numa Olimpíada aí a Pia agora vai sentar vai estudar e quem sabe no próximo jogo ou na coletiva de imprensa ela pode falar para a gente muito bem tá aí o comentário da Ale muito obrigado Ale pela sua informação o seu comentário e teremos dois minutos de acréscimo de nada Chico tô aqui pra isso meu trabalho é esse hoje eu adoro porque a Ale no WhatsApp às vezes você tá num papo super descontraído tal aí você fala ah não sei o que obrigada amiga ela só manda um de nada eu sou educada vamos que vamos que o Brasil tá chegando de novo olha a seleção brasileira pode fazer o quarto Julia Bianchi lá no meio tira afasta a zaga da Rússia não quis saber de deixar a seleção ir pro quarto gol tá aí a Poliana na sua imagem arremesso já batido olha o Brasil Adriana retorna aqui pra Rafa levanta a cabeça a capitã já joga ali pra Andressa Alves Jucinara foi pra cima da Morozova e a zagueira russa consegue o corte olha a russa pode chegar pode tentar diminuir na inversão da jogada foi mal mal demais muito mal e não tem sucesso Mari Pereira quero saber de você o que faltou para o Brasil se é que faltou alguma coisa 3 a 0 pra seleção brasileira pra cima da Rússia e o que esperar na partida contra o Canadá que a gente transmite aqui às 4 horas da tarde de segunda-feira um pouquinho mais de dificuldade para o Brasil a gente tem que testar também como que está o nosso sistema defensivo isso é muito bom pra Pia saber porque nesse jogo contra a Rússia não deu pra testar muito o setor defensivo deu pra perceber algumas questões de meio de campo laterais pontas deu pra perceber também mas foi um 3 a 0 legal Chico porque é o que se espera da seleção nesse jogo a Lê falou sobre placar mas às vezes a gente realmente espera que o time encontre algumas maneiras de criar esse placar e o Brasil encontrou na bola aérea principalmente com a Bruna Benítez não sei não se já cravou essa vaguinha para as Olimpíadas com esses dois gols Andressa Alves também muito oportunista no lance a gente tem aí os gols com a Andressinha na bola parada e a Benítez se antecipando a zaga percebendo esse toquinho da Ludmilla como a Lê bem falou essa bola no primeiro pau e aí depois a Andressa tinha acabado de entrar de novo a Bruna Benítez muito inteligente acompanhando todo o lance a gente percebe que a jogadora russa ela fica acompanhando a bola então ela não vê quem está entrando pelas costas dela e aí a Bruna Benítez muito bem na jogada eu acho que a Pia percebe que esse resultado dá uma confiança para a seleção claro que quando a gente fala de Olimpíada a gente está falando das melhores seleções e aí a gente já falou sobre esse atraso na preparação do Brasil por conta da pandemia e aí ela entra com a Giovana para testar uma jogadora nova 17 anos que tem muita experiência jogando lá fora que pode aproveitar isso para o Brasil ela entra com a Júlia Bianca que eu também gostei dessa movimentação pode ser uma substituta direta da Formiga porque não a gente já falou sobre os 43 anos da Formiga e a gente sabe que a Olimpíada tem pouca pausa entre um jogo e outro então é importante você ter jogadoras reservas principalmente nesses setores a gente vê a Jucinara entrando no lugar da Tamires Tamires é uma jogadora que corre muito a velocidade é um ponto muito forte dela então talvez ter também ali para ser substituta dela eu acho que o Brasil perde um pouco quando a Jucinara entra nesse setor porque a Tamires busca muito essa profundidade e os cruzamentos dela quase sempre são perfeitos mas a Rússia foi muito bem hoje principalmente com a Gritchenko no gol sempre interceptava mas é um resultado importante para seguir e dar um pouco mais de confiança muito bem Mari Pereira muito obrigado pelo seu comentário e aqui a pita árbitra final de jogo 3 para o Brasil 0 para a Rússia como a própria Mari Pereira disse aqui os dois primeiros gols do Brasil marcados pela zagueira Bruna Benítez zagueira da seleção brasileira e o terceiro gol para fechar o bom placar do Brasil para cima da Rússia o gol de Andressa Alves a Andressa que entrou no segundo tempo numa linda jogada individual após o cruzamento depois do corte ela mesmo pega o rebote e consegue fazer o gol para cima da Gritchenko a goleira russa lembrando você viu gente segunda-feira também tem amistoso preparatório da seleção brasileira feminina aqui na tela do Desimpedidos Brasil e Canadá às quatro horas da tarde narração de Fred comentários de Bira e Jojoca você acompanha aqui com a gente tá certo? e a gente também quer saber qual é a maior torcida do país qual time tem a maior torcida aqui no Brasil para você ajudar o seu time e mostrar que a sua torcida é grande que a torcida do seu time é grande utilize o link que está aqui na descrição clica lá e coloca qual time você torce a gente quer saber qual é a maior torcida do Brasil Alessandra? já falei aqui a maior torcida do Brasil é a da seleção feminina é a seleção mais amada e respeitada hoje em dia nesse país Chico que tem mais credibilidade que passa no Desimpedidos você vai respeitar que seleção? só a feminina a maior torcida é a delas eu posso falar Flamengo mas aí eu vou estar criando polêmica então pra mim a do Brasil é a maior muito bem Brasil 3 Rússia 0 quero saber de você eu também porque dá pra interagir a Dani Alves ela perguntou aqui o que ela ganha por ter acertado o placar ela te mandou? mandou ela falou pergunta pro Chico o que eu ganho por ter acertado o placar olha dá pra pensar né tem que ser algo de um preço acessível pode ser um abraço virtual porque agora nem abraço a gente tá podendo dar vamos todo mundo dar um abraço virtual na Dani um abraço virtual excelente um abraço e um parabéns porque cravou ali o resultado um abraço um parabéns toda a nossa solidariedade a Maurine que roubou toda a nossa solidariedade mas a Dani também a gente deu um boi pra Dani porque ela entrou no meio ela assistiu o primeiro tempo já deu pra perceber então cancela o abraço cancela o abraço nada não vão dar nada também não foi na sorte porque ela analisou bem é verdade analisou Dani um bracinho pro seu tá bom tá certo mas muito obrigado pela sua participação participação da Maurine e também agradecer todo mundo que acompanhou aqui com a gente Mariana Pereira de Jesus tô aqui feliz não sei nem o que falar tô feliz não vou te chamar porque agora a gente vai analisar aqui os melhores momentos ótimo e eu quero que você juntamente com a Alessandra falem o que a gente pôde ver da seleção brasileira na partida de hoje ai Marta sendo Marta né que toque meu Deus bom Brasil começou por esse lado esquerdo do campo insistindo bastante né Chico é um ponto muito forte da Tamires esse cruzamento dela é bem certeiro se você dá espaço ela realmente cruza sentiu muita falta do Brasil de arriscar um pouco mais esses chutes de fora da área tem jogadoras com esse chute potente né a gente viu que a Bia Zanerato saiu no intervalo bem como a Lê falou por mais uma questão de testar né posições eu tive a impressão que a Bia falou tá Bia você já vai exatamente eu acho que é isso deixa eu ver quem mais vai com você exatamente essa jogadaça dela né que ela leva todo mundo e aí a Ludmilla podia ter voltado pra ela ali porque duas jogadoras fecharam em cima da Ludmilla e aí a Bia ficou sozinha poderia ser uma oportunidade melhor de gol pra seleção ainda tava 0x0 aí mas o Brasil mostrou que nessa bola aérea tem jogadoras bem posicionadas tanto pra pegar esse toquinho que a Ludmilla dá esse desvio quanto pra ir direto na cabeça a Bruna Benítez acompanha a bola muito bem a Bárbara pouco trabalhou quase deu um susto em nós sem precisar deu um sustinho ali desnecessário vai ter que ficar atenta a Bárbara porque essas saídas de bola Olimpíadas normalmente tem times que são muito rápidos nisso então se você perde um milímetro ali do tempo de bola pode ser tarde eu acho que nesse jogo Chico a gente pouco consegue analisar a parte defensiva a não ser quando a gente tá em escanteio e realmente a nossa parte defensiva as zagueiras são muito boas mas num todo o time da Rússia não é um time que cria não é um time que faz jogadas a Rússia mal chegou no gol então realmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque o jogo contra o Canadá não vai ser assim e os próximos jogos na fase olímpica também não serão assim porque a gente sabe das qualidades das seleções que vão estar lá então zaga lateral goleira tudo isso tem que ficar muito atento e muito esperto e a Pia pouco consegue treinar ou mudar mexer porque se ela mudar pouco vai ser usada num jogo contra a Rússia então ela até evita um pouco deixa a dupla central e principal ali na zaga claro que tem a Erika também que ficou no banco hoje mas devem devem entrar contra o Canadá a Pia sempre fica fazendo esse rodízio entre as três não muda muito você quase não vê um nome novo na zaga então a gente só tem que tomar um pouco de cuidado porque o jogo da Rússia hoje não trouxe tanto perigo assim para a nossa parte defensiva tanto que ela pega a zagueira que ela tem no banco e coloca de lateral direita que é a Poliana a gente viu a Debinha aí agora arriscando um chute de fora a Debinha que pouco pôde e pouco conseguiu mostrar no jogo de hoje ela é uma jogadora que com a Pia ela está atuando mais centralizada muito veloza a Debinha a gente já falou que ela é artilheira na era Pia hoje ela não conseguiu mostrar muito porque a Rússia se fechou muito bem e eu acho que ela também não conseguiu buscar outras alternativas ficou muito refém dessa marcação e aí a gente falou no primeiro tempo desse meio de campo do Brasil que pouco conseguiu fazer a gente vê depois a substituição da Júlia Bianchi no lugar da Formiga acho que a gente ganhou na velocidade porque a Júlia a gente está falando de uma jogadora muito mais nova do que a Formiga e eu acho que vai ser mais ou menos assim a substituta da Formiga é uma jogadora que entra no segundo tempo para dar mais velocidade a Pia falou na coletiva dela que seria muito importante essas jogadoras que viriam do banco porque ela já inicia o jogo com as 11 que ela já vinha testando então quando ela olha para o banco de reservas dela ela olha procurando realmente essa mudança para um jogo que no primeiro tempo pouco aconteceu acho importante a gente destacar também que a Pia ela busca jogadoras que fazem mais de uma função porque nas Olimpíadas acontece isso você pode levar poucas jogadoras e se algo acontece se alguma jogadora se machuca você tem que ter alguém para entre aspas tapar um buraco mas que saiba tapar esse buraco que não tape ele de qualquer jeito que saiba fazer essa função então a Pia fica muito de olho em jogadoras que conseguem jogar no meio de campo ao mesmo tempo na lateral que por exemplo é o caso da Tamires que é lateral de origem mas vem jogando de meio de campo no Corinthians então a Pia gosta muito de fazer esse trabalho com as jogadoras que jogada da Andressa Alves fez uma jogada individual ali cruzou tentou esse cruzamento buscar alguém acho que muito provável que se a jogadora russa não corta ali aquele cruzamento tinha destino e aí é muito importante a Andressa não desiste da jogada porque a gente vê muitas jogadoras muitos jogadores que cruzou e parou o que aconteceu dentro da área ela não desiste da jogada é uma característica dela ela acompanha até o final e é muito feliz nesse rebote muito bem Mariana Pereira de Jesus o que esperar então para o jogo de segunda-feira contra o Canadá eu espero que tenha um pouquinho mais de dificuldade para o Brasil principalmente defensivamente como a Ale falou a gente já vinha falando isso no segundo tempo o Brasil pouco pode mostrar ali atrás eu acho inclusive que seria interessante a Pia já testar o gol ali também seria legal a gente saber um pouco como seria o gol do Brasil sem a Bárbara saber um pouco mais dessa zaga desse tema defensivo e ver se esse meio de campo funciona um pouco melhor muito bem e a sua opinião Alessandra concordo plenamente acho que vai ser um jogo um pouco mais movimentado um pouco mais rápido um pouco mais trabalhado e isso é muito importante porque a seleção brasileira ela foi muito prejudicada por conta da pandemia nesse pré-olímpico nesses jogos preparatórios então a gente realmente precisa de uma seleção mais forte que é o caso do Canadá para bater de frente com a gente para a gente testar outras coisas repito o resultado pouco importa porque a Pia vai fazer muitas mudanças a Pia vai fazer muitos testes então o importante mesmo é no fim do dia quando a Pia sentar e falar essa vai para a Olimpíada essa também porque eu testei isso testei aquilo e não só a gente ganhar por ganhar para falar eu estou invicta aqui e a Pia nem se importa muito com isso ela realmente quer testar para levar o melhor time para as Olimpíadas e de Olimpíada ela entende né Chico é verdade nas últimas três ela estava na final não precisa lembrar amiga deixa quieto lembrando que de 26 atletas que estão lá na Espanha só 18 né entram nessa lista olímpica